Música Meu nome é Narciso Pires, melhor, Antônio Narciso Pires de Oliveira, conhecido como Narciso Pires. Eu sou filho de uma família, meu pai era funcionário público federal, minha mãe era uma dolar, e eu tenho ainda três irmãos, dois irmãos e uma irmã. Nasci em Cornélio Procópio, em 1949, no dia 8 de outubro. Fiquei pouco tempo, no entanto, em Cornélio. Fui para São Jerônimo da Serra, uma pequenina cidade, lá fiquei cerca de sete anos. Depois fui para Uraí, aliás, Ibaiti, Uraí, e finalmente fiquei em Apucarana, e é em Apucarana, que já na adolescência vou tomar consciência da realidade brasileira, da realidade mundial. Quando o golpe militar de 1964 é dado, eu tinha 14 anos de idade, portanto, não tinha muita capacidade de análise, de posicionamento. Mas é importante que se tenha claro que o golpe militar de 1964, que vai gerar uma série de eventos nos quais eu vou participar por longos anos, foi um golpe, na verdade, civil-empresarial-militar, dado principalmente contra a classe trabalhadora. O objetivo central foi silenciar a classe trabalhadora, que vinha desde o final da Segunda Guerra Mundial, lutando pelos seus direitos previdenciários, trabalhistas, pela reforma agrária, os trabalhadores do campo, também os trabalhadores do campo por direitos previdenciários, trabalhistas, e essas elites econômicas e políticas do Brasil, construídas ao longo de mais de 400 anos, em cima do genocídio indígena, da escravidão negra, e que habituou-se a falar sozinha, praticamente, nesse país, por séculos, não poderia jamais admitir que, de repente, é a classe trabalhadora. A mesma classe que tem origem na escravidão, também, é bom lembrar que, por quase 400 anos, o principal da classe trabalhadora do Brasil era a escrava. Esta classe, de repente, tivesse voz, rompesse o silêncio secular e passasse a lutar pelos seus direitos. É, principalmente, esta a razão do golpe de 64. Para garantir que o silêncio das classes trabalhadoras fosse assegurado, se assegurado, as elites econômicas e políticas desse país ousaram, inclusive, se colocar à disposição dos interesses norte-americanos, aliando-se com os Estados Unidos contra um presidente da República progressista e defensor da soberania nacional. Mas é importantíssimo resgatar que este mesmo presidente propôs, em 1964, a reforma do capitalismo brasileiro, as chamadas reformas de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma bancária, reforma da educação, lei de remessas de lucros, claro, tudo isso mudaria a estrutura de privilégios na sociedade brasileira. E é exatamente contra essas mudanças que se insurgiram as elites econômicas desse país. para isso se aliaram aos americanos e financiados por eles, inclusive, organizaram e conspiraram contra o governo constitucional de João Goulart dando o golpe de 1964. É nesse contexto que eu vou me formar. Começo a minha atividade política ainda sem muita consciência em 1966 quando um garoto que depois será assassinado pela ditadura militar pelas suas posições chamado Antônio dos Três Reis de Oliveira em Apucarana me convida para participar de uma chapa pela União dos Estudantes de Apucarana. Aliás, curiosamente, uma chapa que vai se opor a uma outra chapa liderada por um outro garoto chamado José Idezio Burianese que também será assassinado pela ditadura militar isso em 1970. Nós ganhamos e ali começa a minha trajetória. Em 67 eu também me candidato à presidência do Centro Estudantil Nelucairo o grêmio mais forte e mais poderoso da cidade do maior colégio. Sou eleito e aí nesta eleição eu eleito começo a fazer um trabalho dentro do colégio que é extremamente importante e torna um sujeito popular até porque nós temos uma série de conquistas organiza os jogos intercolegiais o tribunal dos alunos construa um sistema de alto-falantes que permite com que o grêmio fale diretamente com os estudantes e assim vem em 1968 1968 é importante que se contextualize esse ano porque talvez seja um dos anos mais importantes da história recente da humanidade 1968 é um ano inclusive que vai promover o maio francês a primavera de praga a reação do Tete dos Veticonges contra o imperialismo americano e a guerra no Vietnã a reação dos estudantes japoneses enfim e no Brasil a reação dos estudantes à tirania militar então será um ano extremamente decisivo e importante ali este ano importantíssimo que eu inclusive tomo consciência me transformo num militante de esquerda que propõe a transformação não apenas a democracia no Brasil mas a construção de um país de um Brasil e de um mundo mais igualitário mais justo mais solidário 1967 é importante contextualizar esse grupo de meninos formam o clube cultural de Apucarana esse clube cultural é um clube que vai promover debates estudos sobre a realidade brasileira vai também promover um curso de oratória para os seus membros e é nesse espaço que vai os meninos de Apucarana como ficaram conhecidos vão se conhecer não já se conheciam desde meninos desde crianças mas que vão interagir mais e politicamente e culturalmente ainda em 1966 me lembro que o Idésio Brugianese o Antônio dos Três Reis de Oliveira o Geraldo Magelo o Chico Vermelho e eu víamos da escola técnica de comércio e à noite nós fazia científico pela manhã era o segundo grau era científico chamava-se ciências matemáticas e fazia escola técnica de comércio à noite e víamos à noite para casa morávamos todos na mesma região de Apucarana e víamos assubiando brincando e quando chegávamos próximo das casas dos mórmons americanos todos nós já ficávamos de prontidão e quando chegávamos abraçávamos começávamos a marchar os cinco garotos e a gritar na frente da casa dos mórmons americanos Go home imperialismo yanqui Go home imperialismo yanqui e saíamos em desabalada carreira coisa de moleque mesmo mas acho que talvez ali começasse a nascer esse espírito essa percepção de que os Estados Unidos eram um país que oprimia outros povos então vem 67 clube cultural e começa 68 68 José Idezio Brianese e eu participaremos de um congresso da União Paranaense dos Estudantes em Cornélio Procópio janeiro de 1968 e lá nós nos posicionamos contra a União a direção da União Paranaense dos Estudantes que era uma direção pelega comprometida com a ditadura militar e nós formamos a oposição nesse congresso a DOPS do Paraná vai fotografar nos fotografar e já aos 18 anos de idade serei taxado como militante de esquerda e sem saber ainda naquela oportunidade que eu era realmente alguém de esquerda acontece que nós fizemos oposição à direção da UPS e fomos fotografados por essa razão fotografias que inclusive estão lá no arquivo público da DOPS do Paraná 1968 voltamos para nossas casas com a decisão de que lutaríamos contra o ensino pago contra a taxa de matrícula e imediatamente como presidente do Centro Estudante do Antônio do Cairo já organizo a luta contra a taxa de matrícula fazemos comícios relâmpagos dentro do próprio colégio na entrada do colégio e denunciamos a cobrança de taxas no ensino público mas talvez o episódio mais importante de 68 tenha sido o assassinato de um garoto Edson Luiz de Lima Souto no Calabouço restaurante Calabouço no Rio de Janeiro me lembro talvez em março de 1968 explode no Brasil inteiro uma reação de indignação contra aquele assassinato em Apucarana nós também indignados estudantes vamos organizar uma passeata de protesto contra o assassinato do Edson Luiz de Lima Souto cerca de dois mil a três mil estudantes nós conseguimos reunir fizemos um trabalho de sala em sala em todos os colégios da cidade e levamos para a frente do colégio de Nucaire e de lá saímos em passeata até a igreja matriz a pessoa o companheiro que deu a última palavra de ordem chamando todo mundo para gritar foi exatamente José Idésio Burianese ele grita a palavra de ordem Viva o Brasil todo mundo responde e ali nós desarticulamos a manifestação e todos foram para casa o exército tem um quartel do exército em Apucarana acompanhou todo aquele processo mas não interviu no entanto o exército nos chamou para prestarmos esclarecimentos no quartel o Idésio Burianese o Geraldo Magela eu e o três reis nós quatro fomos convocados a gente não dava muita importância é importante contextualizar que naquele período embora fosse ditadura ela não era não tinha aquela dureza que viria a ter a partir do final daquele ano com o atitucional número 5 havia uma certa liberdade nós falávamos mais ou menos o que queríamos mais ou menos o três reis inclusive tinha um programa no ano anterior na rádio cultura de Apucarana e eu me lembro que em dezembro dei uma entrevista para ele naquele programa e encerrei a entrevista desta forma nem pela direita nem pela esquerda mas para a frente quer dizer não tinha muita consciência ainda do que era esquerda, direita e muito menos para a frente mas muito rapidamente essa consciência seria construída até porque todos nós tínhamos algo em comum todos os meninos de Apucarana o que tinha em comum era a sua indignação frente à pobreza à miséria às injustiças então para tomar consciência era coisa muito rápida e para se transformar em alguém de esquerda mais rápido ainda porque era a esquerda que naquele momento capitaneava toda a luta contra as injustiças contra a miséria contra a fome no mundo e nós abraçar as ideias de esquerda abraçarmos as ideias da esquerda não custava muito e tanto que ninguém fez a nossa cabeça e a sua família Narciso nessa altura você era um jovem de 18 anos envolvido com amigos de infância numa luta como é que era? a minha família não intervia até porque não aparentava nenhuma ameaça vocês eram quantos irmãos? Oi? Vocês são quantos irmãos? São mais três irmãos mas eles não participam meus irmãos não participam mas daquele movimento da taxa de matrícula de início de 68 de cara o Zé Idezio Brianese que estudava na escola técnica nessa oportunidade eu já não estudava mais eu estava no segundo ano eu tinha deixado a escola técnica para poder privilegiar a a a o científico então naquele ano naquele 68 o Idezio Brianese e o Geraldo Magela na escola técnica de comércio serão expulsos em decorrência daquele movimento na verdade a expulsão naquela época chamava-se transferência compulsória quer dizer o diretor chamava olha o senhor não é mais bem-vindo aqui estou lhe dando a transferência o senhor vai para onde o senhor quiser e os dois se transferiram para a Jandai do Sul que era a cidade vizinha nossa então transferência compulsória no entanto no colégio estadual do Paraná no colégio estadual de Nilo Cairo eu continuei na presidência do Grêmio do Centro Estantil não tive nenhuma represália da direção somos chamados depois dessa manifestação em protesto contra uma manifestação em abril contra o assassinato do Edson Luiz Lima solto e a forma é muito reveladora a forma como eu fui chamado para prestar esse esclarecimento no exército eu garoto de 18 anos pesando 50 quilos magrinho no meio da meninada no recreio na parte da manhã durante o recreio das aulas eu no meio aparece o diretor do colégio o professor Lair Perri que era o vice-diretor na verdade mas o diretor do turno com um oficial do exército um tipo alemão grande forte este cara chega para mim o Lair leva ele até a mim ele chega para mim imediatamente se enquadra bate continência põe-se em posição de sentido imediatamente em posição de descanso se apresenta e diz que eu estou convidado convidado a comparecer tal dia tantas horas no quartel do exército pelo major Fontelita que era o comandante do quartel do exército em Apucarana dado o convite feito o convite ele imediatamente se posiciona em posição de sentido bate continência e se retira horas uma formalidade estranha eu um garoto de 18 anos simplesmente e evidentemente na hora e data marcada vou eu para lá com meu pai porque eu tinha 18 anos e o diretor do colégio foi também e começa a entrevista com o major afangelita então o senhor está aprontando no colégio do Nilo Cairo falei aprontando não eu sou presidente do centro estudantil Nilo Cairo representante dos interesses dos alunos frente a direção daquela escola ele o senhor não está aprontando aprontando não eu apenas estou representando os interesses o diretor aqui expulsou um aluno injustamente embora tenhamos ido conversar com ele e pedir para ele reintegrar o aluno mostrando que ele tinha praticado uma injustiça ele insistiu em continuar a expulsão em manter a expulsão do aluno absurdamente e a acusação que pesava sobre ele era injusta incorreta não tinha nada a ver não era o menino que tinha feito o problema a transgressão da qual ele era acusado e nós simplesmente diante da recusa do diretor em voltar atrás nós nos organizamos e fizemos a greve e cumpri apenas a obrigação de presidente do centro estudantil representante dos alunos aliás o diretor aqui está muito bravo comigo na verdade porque eu requeri pedi a ele que nos devolvesse o gravador do centro estudantil no lugar comprado com a parte das taxas com o dinheiro da taxa ainda o ano passado pertence ao grêmio ao centro estudantil e no entanto o diretor simplesmente pegou o nosso gravador para dar para sua filha brincar com ele o diretor ficou vermelho começou a gaguejar e o o fangelita olha para ele e diz como é que é isso professor e aí em seguida o major simplesmente bem o senhor pode voltar para casa então está muito bem tal me cumprimenta cumprimenta meu pai se despedem de mim tal e fica como diretor dentro o que aconteceu não faço a menor ideia porém ali a gente começou as nossas rusgas de verdade 1968 ainda nessas alturas é claro que o comandante o major fangelita não sabia mas nessas alturas do campeonato eu já estava integrado a uma célula da dissidência do partido comunista brasileiro que até propunha a luta armada contra a ditadura militar esta célula foi formada inicialmente pelo José Idésio Brionese em torno dos três reis de Oliveira Geraldo Magela Soares Vermelho Chico Francisco Dias Vermelho e eu nós tínhamos mais duas pessoas que eram três na verdade que eram Paulo Porto Buíta e eu não me lembro se era Luiz José Carlos eu não me lembro o terceiro nome que também eles vão se afastar de tudo e não estava integrado conosco no nosso movimento estudantil não tínhamos muita proximidade até porque eles eram mais velhos e pertenciam a outra geração pouco à frente nossa não muito mais mas me lembro ainda que em 1968 numa reunião em em Maringá da dissidência do Partido Comunista uma reunião assistida pela Palmira Mancio da Silva que era assistente política da dissidência ela num determinado momento Paulo Porto diz a ela que está noivo ela vira-se para ele e diz bem o companheiro terá que escolher entre a noiva e o fuzil e o Paulo Porto escolheu a noiva e por isso acabou se afastando na verdade o Boita e o outro também talvez em decorrência desse sectarismo também abandonaram e nós continuamos e ainda aumentamos trouxemos para nosso grupo o Manuel César Mota o Valdir Feltrin o Valdecir Feltrin irmão do Valdir Feltrin este grupo tinha o mais velho em torno de 20 21 anos de idade e o mais novo 15 anos de idade 15 16 anos de idade eu contava com 18 anos o Chico 18 anos o Manuel 17 o Valdir Valdecir Feltrin 15 e o Valdir Feltrin 17 o Três Reis 19 o Geraldo o Magela 19 e o mais velho que a gente chamava de carinhosamente tio Decão tinha 20 anos de idade 20 e 21 anos 21 anos então éramos uns meninos mesmo em decorrência desse nosso ativismo da organização e nós éramos extremamente organizados tínhamos capacidade de mobilização na cidade ficamos extremamente conhecidos o exército inclusive se organizou ou tentou organizar o movimento estantil contra nós um movimento estantil capitaneado por um outro garoto que hoje é professor em Apucarana chamado Célio Pomin e Célio Pomin era o indivíduo ligado ao exército que se organizava contra o nosso movimento de esquerda e até aconteceu um desses garotos esses meninos e alguns deles eram recrutas do próprio exército que eram dispensados da farda podiam até usar cabelo comprido etc e tal porque a sua função era nos seguir para todos os cantos sei disso porque em 1994 eu fui visitar o Estênio Salles Jacó que é um companheiro militante da época e era candidato a deputado e quando eu entrei na casa dele junto eu e o Estênio tinha um cidadão almoçando o cara bigodudo etc e tal ele se vira para mim e diz ô Narciso como é que você vai rapaz você não mudou nada isso era 94 eu falei eu não te conheço não me lembro de você até preocupado com a minha falta de memória com alguém que realmente parecia me conhecer muito bem ele disse você não me conhece e nem poderia me conhecer eu em 1968 era um recruta do quartel do exército em Apucarana e era um dos recrutas encarregado de seguir você para onde você fosse este cidadão não me lembro o nome dele agora mas era o prefeito de Porto Amazonas e olha que ironia do destino cunhado do Estênio Salles Jacó que tinha sido preso político em 1968 69 curiosamente obviamente eles não se conheciam eu não me lembro não sei se foi o Estênio que casou com a irmã dele ou ele que casou com a irmã do Estênio o fato é que são cunhados claro são cunhados até hoje e vale a pena até recordar essa história porque é bem interessante para mostrar como é que o quartel do exército lá funcionava ou seja botava recrutas do exército para seguir a meninada do movimento estudantil fazer relatórios etc e tal esses relatórios não estão no arquivo público da DOPS porque o exército nunca transferiu seus relatórios para a DOPS em 1968 no finalzinho de 68 o ato institucional número 5 ocorre no dia 13 de dezembro dois dias depois uma tropa do exército comandada pelo capitão Aymar invade a união dos estudantes de Apucarana e eu estava do lado próximo chamaram inclusive bate boca com o capitão Aymar e ele invadiu e lacrou a sede da UEA ficou impossível impossível nós continuarmos em Apucarana mas antes de dar continuidade no mês de junho foi quando eu conheci o Estênio já que eu citei eu conheci o Estênio o Estênio era presidente da União Paraná Estudante a universitária e tinha tido um seminário em Curitiba chamado PEG Política Educacional do Governo para discutir a política educacional do governo o acordo do MEC o Zayde e foi quando na verdade conheci o Estênio Salles Jacob para se ter uma ideia de quando nós em Apucarana éramos mobilizados nós levamos um ônibus de estudantes secundaristas para este seminário 30 estudantes de Apucarana participaram desse seminário a outra cidade do Norte do Paraná também tinha um grau de mobilização razoável era Maringá que levou um outro ônibus por coincidência já que não foi marcado nós nos encontramos no meio da estrada e ficamos trocamos alguns foram para um de nós e eu também fui lá para o ônibus de Maringá e alguns de Maringá foram para o ônibus de Apucarana e nós aqui nos conhecemos melhor em Curitiba quando tivemos a oportunidade de fazer esse seminário sobre a política educacional do governo bem como dizia ato institucional número 5 dois dias depois a OEA é invadida nós ficamos sem condições nenhuma de continuar em Apucarana mas antes disso nós tínhamos rompido lá pelo meio de setembro com a dissidência do partido comunista e estávamos buscando contato com outras organizações foi quando nós fizemos contato com a ELN com a Apolope bem começamos a discutir os documentos dessas organizações quando foi lá pelo início em reuniões clandestinas porque não tínhamos a mínima condição de fazer mais reuniões em Apucarana clandestinas da zona rural nem clandestinas em local fechado em Apucarana tínhamos condições de fazer reunião mais nós tomamos o rumo de nossas vidas ali por fevereiro de 69 o Idésio Brianese e o Antônio dos Três Reis de Oliveira concordam em integrar-se a Aliança Libertadora Nacional do Mariguel nós outros garotos mantemos uma divergência achamos que era uma aventura que não previa a organização dos trabalhadores entendíamos que a organização dos trabalhadores era a questão central e a luta armada poderia ser e deveria ser e acontecer mas dentro do contexto de luta da classe trabalhadora achamos que assim haveria um isolamento sem ruptura pessoal nenhuma o Magela aliás o José Idésio Brianese o Antônio dos Três Reis de Oliveira partem para São Paulo ali por março abril de 69 nesse mesmo período março abril eu o Manuel César Mota e o Manuel César Mota até um pouco antes e o Chico Vermelho Francisco Dias Vermelho mudamos para Curitiba aliás o César Mota até teve uma o César tinha nessa época 16 16 16 anos de idade ele era altamente ele era filho único e a mãe dele os pais dele mantinha um controle absoluto sobre ele para se ter uma ideia ele chegava em casa naquela idade a mãe dele dava banho nele e ele todos os dias e nós organizamos a fuga do Manuel a libertação do Manuel César Mota e ele saiu de Apucarana fugido de casa pegou uns dólares com o avô dele inclusive quer dizer desapropriou o seu avô em alguns dólares cerca de 700 dólares e partiu para para a clandestinidade veio para Curitiba Santa Catarina e o problema é que eu não aguentei ver o sofrimento da mãe dele nossa mãe dele sofreu horrores claro filho único apegadíssimo e eu mesmo que tinha ajudado a organizar a fuga do Manuel fui organizar o retorno do Manuel mas o retorno condicionado o Manuel iria aparecer desde que ele continuasse em Curitiba pudesse estudar livremente etc e tal e eu me lembro quando nós vamos para Curitiba para poder encontrar o Manuel César Mota a cena impressionante bom o Manuel era um menino gordo pesava em torno de 95 100 quilos e ela uma mulher pequenininha mas ela não teve dúvida quando se encontraram botou o Manuel no colo dela foi uma cena impressionante e assim reintegramos o Manuel no seio da família novamente mas com aquela condição libertária de que ele estudar ficaria em Curitiba estudaria etc e tal e assim o Manuel foi morar comigo em Curitiba numa república que nós montamos aliás uma coisa curiosa como o Manuel tomava banho todos os dias obrigado pela manhã primeiro primeiro ato libertário dele foi abandonar o banho a tal ponto de que o nosso coletivo depois de algumas semanas obrigou-se a fazer uma reunião para exigir que o Manuel tomasse banho porque ninguém mais aguentava o cheiro do Manuel dado a tanto tempo sem banho e assim o Manuel voltou a tomar banho por uma decisão política enfim são as coisas curiosas e engraçadas da nossa juventude e 69 nós eu entrei fui fazer trabalhar no Serviço Federal de Processamento de Dados o Chico Vermelho tinha feito um concurso para o Banestado concurso que eu tinha feito o Três Reis tinha feito o Idésio Brianés tinha feito o Geraldo Magelo tinha feito mas só ele tinha passado curiosamente o menos preparado intelectualmente de nós acontece que todos nós fomos chamados no quartel do Exército hoje tenho certeza de que nós não passamos no concurso do Banestado e até ficamos surpresos porque eu acertei na prova do concurso do Banestado era de uma simplicidade acertei tudo porque era simples demais e nós éramos uma geração que estudava muito nós linhamos para se ter uma ideia com 18 anos de idade eu já tinha lido quase grande parte da literatura marxista Marx, Lenin, Engels Plekhanov então liamos liamos realmente e muitíssimo então para fazer aquela prova simplória do Banestado tiramos de letra e só o Francisco Dias Vermelho passou curiosamente o único que não tinha sido detectado pela repressão o único que embora fizesse parte da célula não tinha colocado a sua cara a público o Geraldo Magela e o e o e o Ideja tinham recebido tinham sido expulsos da escola técnica o Três Reis tinha se tornado uma pessoa conhecida porque tinha tinha sido preso no congresso de Biúna eu era um cara era o presidente da União Estrada de Apucarana tinha me além de ter sido chamado o quartel do exército quer dizer curiosamente nós quatro fomos reprovados no concurso do Banestado bem enfim quando em 1969 nós montamos a república passamos a conviver todos ali mas e eu trabalhando no Serviço Federal de Processamento de Dados naquele final do ano prestei dois pequenos dois vestibulares um grande e um pequeno um vestibular para a Universidade Federal do Paraná no curso de jornalismo passei e um pequeno vestibular no curso permanente de teatro Guaíra passei e passei bem entre os primeiros colocados porque os primeiros colocados tinham direito a uma bolsa que era o salário mínimo e era importantíssimo para eu poder garantir a minha sobrevivência em Curitiba bem entrando na Universidade já de cara em 1970 fizemos um movimento eu entrei em jornalismo e os que fizeram ciências sociais em ciências sociais história em história só que de repente a Universidade mudou tudo esses vestibular que nós tínhamos feito de repente não tinham valor nenhum instituiu um chamado ciclo básico de dois anos ciclo básico de humanas todos nós faríamos e após o ciclo básico optaríamos por qualquer uma daquelas profissões ou história ou jornalismo ou filosofia ou ciências sociais enfim e o que é pior colocaram todos esse ciclo básico para funcionar à tarde não tínhamos como lutar contra o ciclo básico não tínhamos força para isso até porque 70 já era um ano extremamente difícil porém nos colocar à tarde mataria toda a possibilidade de sobrevivência que nós tínhamos construído a minha inclusive me impediria de fazer o curso permanente de teatro e aí fizemos um movimento paramos o ciclo básico inteiro e fizemos um movimento para garantia dos dois turnos de manhã e à tarde foi uns 15 dias de movimento de mobilização claro acompanhados pelos militares acompanhados pela repressão política mas fomos vitoriosos e eu liderei este movimento graças a essa liderança e já conheci o pessoal do diretório acadêmico como tinha sido preso recentemente o vice-presidente de comunicação do DARP diretório acadêmico Rocha Pombo não tiveram dúvida foram convidar aquele garoto lá da líder do movimento que era de jornalismo também para quer dizer não mais de jornalismo mas do ciclo básico para assumir a vice-presidência de comunicação do DARP e assim assumir no lugar do Eurico que tinha sido preso e foi nessa condição de vice-presidente que também nós constituímos uma célula da Polope dentro da da filosofia assim que nós chamávamos o setor de humanas e essa célula não caiu no entanto todo o pessoal da Polope foi preso e eu fui fazer a retirada do pessoal retirei o pessoal lá da da fui fazer a retirada do pessoal de Apucarana aliás avisar o pessoal de Apucarana e tentar construir condições para retirar algumas pessoas que não tinham como sair foi assim que eu simplesmente comprei um carro ajudado pelo professor José Josué de Godói de Apucarana comprei um carro quer dizer ele arrumou o dinheiro e ele comprou o carro para que eu dirigisse até Curitiba e tirasse algumas pessoas de Curitiba porque não dava para sair por rodoviária era muito difícil estava tudo patrulhado mas eu não sabia dirigir então tive que aprender a dirigir a tapa e foi dirigindo este carro que eu bati na serra do cadeado bati abandonei este carro este carro inclusive o exército vai sabendo que o professor Josué foi preso naquele mesmo dia no dia seguinte não no mesmo dia ele foi preso e quando eu retorno a Apucarana já naquela devido a a batida do carro procuro a casa dele ele já tinha sido estava preso já sabiam que aquele carro era um carro era um carro de fuga era um carro e aí o exército vai montar ninho de metralhadora uma operação uma blitz curiosamente eu vou encontrar o assessor do ministro Paulo Bernardo que é de Apucarana Lauro Cúspio e ele me disse me conta a história de que ele estava indo para Curitiba naquela oportunidade naquela época uma enorme blitz do exército e ele disse olha que blitz enorme e eu disse para ele pois é Lauro aquela blitz era por minha causa na verdade o exército estava atrás de mim sabia que era eu já estava atrás de mim para me prender naquela oportunidade foi quando um outro companheiro buita que era companheiro antigo que tinha integrado a dissidência do partido mas tinha se afastado ele vendo que eu estava passando e repassando na frente da casa do Josué de Guaduai que estava tudo escuro e eu achei que estranho que estava tudo escuro ele me reconheceu pegou ele a mulher dele pegaram o carro do pai foram atrás de mim e me informaram que o Josué estava preso o Geraldo Magela estava preso o Valdir estava preso enfim todo o pessoal o grupo de Apucarana estava preso e aí eu sou me levo até Londrina em Londrina eu começo na verdade a minha fuga eu gostaria de lembrar algumas coisinhas que seria interessante ainda ali quando o Três Reis e o Idésio Brionese vão para São Paulo eu mantenho um contato com o Idésio Brionese ele vai nos visitar diversas vezes em Curitiba e até nos dá um curso de confecção de bombas etc e tal e eu tinha um encontro marcado com ele em abril de 70 o que eu não sabia ele não foi no encontro é um encontro do passeio público nós chamamos de ponto marcamos um ponto no passeio público de manhã e um outro três horas depois eu fui lá as três horas depois calculo que fosse isso mais ou menos também não compareceu o que eu não imaginava é que o Idésio Brionese já tinha sido assassinado em São Paulo pela polícia política já fazia uma semana que ele tinha sido assassinado esse encontro me lembro até hoje era no dia 20 de abril de 70 e ele foi assassinado no dia 13 de abril de 70 mas eu não sabia eu só fui saber da sua morte ainda como foragido bem me levo o buíto até Londrina e em Londrina em Londrina eu vou ficar eu vou ficar na casa de um de um amigo de um companheiro chamado Edilson Leal que era jornalista da Folha de São Paulo e da professora Dego eu pensei que fosse Degmar por se chamar Dego e na verdade o nome dela não tem nada a ver com Dego é professora Edeuzina pois é fiquei na casa da Edeuzina e do Edilson que pra mim era Dego e a Dego tinha um Fusca e eu cantei a Dego pra poder emprestar o Fusca pra poder tirar os companheiros de Curitiba e eu fui dirigindo este Fusca dela com ela até Curitiba em Curitiba consegui tirar a Maria da Graça simbalista era pra tirar o Tony Urban mas ele já tinha ido pra outra outro esquema de fuga levei consegui voltar até Londrina e a Regina simbalista acaba acabou indo pra um canto outro lugar de lá ela partiu pro exílio pra Cuba ficou em Cuba até a Anistia de 79 e eu fiquei por lá até que na casa do Edilson Leal alguns dias depois chega uma figura muito conhecida nacionalmente que nos deu um susto imenso chamado Noel Núteos o Noel doutor Noel Núteos é uma figura antropólogo extremamente conhecido e com autoridade pra fazer enfrentamentos com o regime e o regime não o prendia mas aonde ele ia tinha um secto da DOPS da polícia política atrás dele e ele vai na casa do Edilson Leal e eu clandestino preso lá dentro imediatamente o Edilson organiza minha saída minha retirada da casa dele sai de lá vou ficar na casa de um dentista que eu não faço a menor ideia de quem era porque ele estava viajando passo uns dois três dias lá e me levam depois pra uma casa de um conjunto musical com rapazes de um conjunto musical que tocava numa boate e me lembro que inclusive fiquei lá uns quatro cinco dias pessoas extraordinárias não sei não me lembro o nome delas mas muito solidárias sabiam da minha situação estavam sendo solidários tocava a noite inteira na boate e chegava de madrugada pra dormir eu ficava na casa deles até que me retiraram organizaram um esquema de fuga de Londrina e nessa fuga eu fui tirar de lá pelo Luiz Cordoni era um estudante de medicina e pelo Arnaldo Bertoni que depois o Luiz Cordoni viria a ser secretário da saúde do Paraná em 1983 no governo José Richa no governo do PMDB eleito e o Bertoni ele seria secretário de urbanismo ou desenvolvimento urbano não sei não me lembro direito aqui da prefeitura de Curitiba na administração do Beto Richa e até o fato curioso é que eu nós não perguntávamos nada não sabíamos dele e quanto menos soubesse vamos melhor num fusquinha que ele tinha me levou até São Paulo depois foi me buscar lá em São Paulo me levou até Ourinhos e eu nunca soube o nome daquela pessoa e nem sabia quem era do lado um dia recentemente em questão de isso foi em 1970 agora esse fato ocorreu por 2005 2006 por aí eu estou no aeroporto vindo de Brasília com um amigo de Londrina o Davi Góngora Jr quando nos encontramos com o Arnaldo Bertoni no aeroporto e aí conversa vai conversa vem lembrei do Luiz ele conhecia o Luiz Cordoni contei este fato ele olhou para mim dando risada e falou e você consegue imaginar quem era aquele rapaz do lado que estava do Luiz Cordoni era eu e o Arnaldo Bertoni tinha sido a figura do lado do Luiz Cordoni que me levou me levaram até até o estado de São Paulo naquela fuga aliás é importante ressaltar que eles não eram da minha corrente política e todo o trabalho que eles estavam fazendo era simplesmente um trabalho de solidariedade humana a um companheiro perseguido pela repressão e assim foi fiquei lá em depois o São Paulo de São Paulo voltei ele me levou o Cordoni me levou até Ourinhos fiquei alguns dias na casa dos pais dele e depois da casa dos pais dele fui ficar na casa de um outro companheiro chamado Sérgio 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 Nunes Farias Sérgio Nunes Farias é um artista de teatro em UINH cidade de São Paulo lá eu acabei ficando meses e meses cerca de sete meses eu estava eu estava com 20 anos de idade e me lembro porque eu fiz 21 anos foragido e com aqueles 20 anos de idade fui ser professor de história e adotei o nome clandestino com documento tal essa é a vantagem de se ter 20 anos de idade o nome de Walter Marcelo Faisal curiosamente o Sérgio embora tenha morrido alguns anos atrás nunca me chamou pelo meu nome verdadeiro sempre me chamou por Marcelo aliás todo o pessoal de URINH com quem converso até os dias de hoje me tratam e me chamam de Marcelo não de Narciso que é meu nome me conheceram como Marcelo e Marcelo ficou quando eu fui visitá-lo em 2007 fui com a minha mulher e falei olha vou apresentar você você não se surpreenda com a Valkyria você não se surpreenda porque ele vai me chamar de Marcelo mas Marcelo era o meu nome de guerra contei a história toda pra ela e não deu outra eu cheguei veio o Sérgio Marcelo que alegria e me abraça tal bem são coisas foi uma experiência importante fiquei lá na 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 casa dele é um bom tempo até que os pais dele começaram a ficar desconfiados daquele jovem que não saia de lá nunca e que de repente tinha fincado moradia na casa deles sem a devida autorização porque não explicamos nada não dissemos nada eu apenas fiquei e fui ficando como era muito próprio do jovem e até começou até surgir um bate um papo assim curioso estava em voga aquelas imagens de terrorista na televisão etc e tal e aí eu ouvi uma conversa será que será que o Marcelo não é terrorista imagina eu foragido ouvindo aquela conversa estranha levei um susto imenso e expliquei Sérgio não tem mais condições fica aqui aí conseguimos arrumar um outro local e aí foi terrível foi terrível porque era um local solitário eu não tinha o que comer eu comia por semanas meses eu comia uma barra de chocolate uma banana ou duas bananas não me lembro e ovo cru porque não tinha nem como cozinhar quebrava o ovo ovos num copo e engolia era a minha alimentação era o meu almoço meu jantar lembro-me que vim até Curitiba pra ver como é que estava a situação pra tomar conhecimento do pessoal que estava preso qual era a situação deles o que é que tinham dito de mim caso eu fosse preso e vou na casa de uma amiga uma amiga que até vou declinar do nome porque foi uma coisa muito chata e fui recebido à noite à noite, claro na sombra da noite fui até a casa bati e sai da casa o pai, a mãe e a filha a mãe inclusive da menina estava separando do pai e era a minha amiga pelo menos se dizia minha amiga tanto amiga que se dizia que eu era provavelmente gostava tanto de mim que eu era o filho dela na encarnação passada ela a primeira coisa que ela faz ao me ver não pergunta como eu estou nem nada vira-se pra mim e diz seu irresponsável o que é que você está fazendo aqui eu chocado com aquela recepção olha sem palavras precisando desesperadamente de informações eu me lembro que o seu o marido dela vira-se pra mim e diz assim carinhosamente uma pessoa com quem eu não tinha relação nenhuma você está precisando de alguma coisa eu viro pra ele e disse não não estou precisando de nada muito obrigado e sai me afasta consegui fazer contato com estudantes do DARP e peço pra ele pra ele contatar o presidente do DARP que é o o McDonald foi prefeito mais recentemente de Foz do Iguaçu e o McDonald responde pra ele não tenho nada a ver com isso ele que se vire ele que arrumou essa atrapalhada ele que responda por ela fiquei sem apoio do DARP que era o meu diretório ele era a gestão seguinte a minha porque tinha havido eleições e a minha gestão tinha terminado e nós tínhamos apoiado a gestão dele e no entanto ele não foi solidário comigo bem fiquei na casa de uma família conhecida dona Leonie Albertinho Álvaro os meninos Aldinho me recebe com carinho amigos da minha família me recebe com extremo carinho sabe da minha condição eu me lembro que era dia 8 de outubro de 1970 porque era o meu aniversário dona Leonie carinhosamente faz um bolo bota umas velhinhas com seus filhos e eu canto os parabéns para mim e assim eu faço 21 anos de idade na clandestinidade volto para Aurinhos sem condições nenhuma de sobrevivência vou até Jandaia do Sul onde morava um tio do Geraldo Magela faço contato com ele ao seu vermelho tentando lembrar o sobrenome dele o primeiro nome dele e ele me recebe me dá informações a respeito e é ali que eu fiquei sabendo que o José Idésio Brionese tinha sido assassinado o Três Reis também tinha sido assassinado o Três Reis foi assassinado no dia 17 de maio de 70 um mês e pouquinho depois do assassinato do José Idésio Brionese mas eu não fiquei sabendo essa notícia não tinha sido veiculada só oito anos depois eu ficaria sabendo do assassinato do Três Reis ainda sem informações adequadas tal retorno para Ourinhos sem condições de ficar em Ourinhos lembro-me que tinha um padrinho distante em Campo Morão eu vou até Campo Morão e fico instalado na casa dele também me recebe com muito carinho o Sr. Arsênio dos Santos Dona Lucinda Santos professora nela e ele funcionário público do IBGE me recebem carinhosamente me tratam com carinho e ali eu consegui a partir dali as articulações consegui informações a respeito já estava todo mundo liberado e assim voltei a Pucarana e me apresentei ao quartel do exército até porque já sabia tudo o que tinham dito a meu respeito e eu sabia que história eu poderia construir e porque não tinha mais condições de viver na clandestinidade não naquela solidão terrível não podia morar o resto da vida na casa do Sr. Arsênio e não tinha nenhuma retaguarda que pudesse me garantir a sobrevivência mínima vou até o quartel do exército me apresento com meu pai não fui maltratado e aconteceu um fato interessante porque na transferência para Curitiba é feito pela polícia federal uma veraneio dos carros da Chevrolet antigos tinha dois agentes um deles chamava-se agente Rios e ao meu lado preso também tinha um rapaz do PCBR que não fiquei sabendo o nome dele hoje eu sei que parece-me que era Alberto e Alberto até curiosamente sai todo machucado quando ele passa pelo quartel pela pátio do quartel gritando vivo o socialismo vivo o socialismo meu Deus eu estou do lado de um louco aqui bem naquela situação gritar para os militares do exército vivo o socialismo o cara todo machucado sendo transferido para Curitiba para tortura lembro-me que o agente Rios na vinda para Curitiba nós algemados vira-se para mim e me pergunta você é de Apucarana? sou você conhece aqui em Apucarana um farmacêutico chamado Álvaro Gentil de Oliveira eu falei Álvaro Gentil de Oliveira? é meu tio ele surpreso seu tio? você é filho de quem? do Zequinha? eu quase caí da Zequinha era nome de infância do meu pai e de forma alguma no Paraná esse foi algum dia chamado de Zequinha e aí eu descubro ele conta para mim olha fui muito amigo do seu tio Enéas no Rio de Janeiro seu pai tinha em 1945 uma 45 46 uma lapidação de diamantes na rua tal número tal no Rio de Janeiro foram detalhes aí diz eu fui muito tanto amigo do seu tio Enéas que eu fui para ir com ele na casa do teu avô para se ter uma ideia meu avô morreu quatro dias antes de eu nascer em 1949 isso era 1970 ele disse que tinha estado na casa do meu avô bem me trata muito bem quando chegamos em Curitiba ficamos no carro ali um pouco ele entra lá dentro fica lá os 20 minutos e volta aí quando tira os gemas da minha mão bate no meu ombro e diz fique tranquilo já conversei com todo mundo aí você não vai ter nenhum problema e eu sem saber o que dizer não digo nem obrigado nem nada porque a gente não agradecia essas coisas não sabia e de fato fiquei preso e não fui maltratado não levei um tapa na sala de interrogatório vi até os instrumentos de tortura vi lá os instrumentos do Paulo de Arara via o telefone era aquele telefone de campanha para dar choque elétrico enfim a maquineta do choque elétrico com manivela vi tudo aquilo mas naquela oportunidade não fui torturado não fui maltratado e contei a história de que eu tinha eu foragido não ia contar e não ia entregar a casa de ninguém falei que tinha com mochila nas costas tinha viajado o Brasil inteiro por Minas Gerais casa de parentes no Rio de Janeiro enfim fiquei fazendo o circuito até que a coisa esfriasse e eu aparecesse para mostrar que eu não tinha absolutamente nada e efetivamente eles não sabiam nada a meu respeito e eu descobri inclusive que eu tinha sido a minha prisão preventiva tinha sido em decorrência de que todos de Apucarão tinham sido presos e por que não eu eu era figura pública eu era o conhecido eu era o presidente da União Estrada de Apucarão por dedução achavam que eu estava ligado e eu estava ligado só que tinha ocorrido alguns fatos em 69 que eu acabei não ficando no centro na verdade quando eu vim para fui para Curitiba ou vim para Curitiba em 69 eu conheci uma menina chamada Maria Bernadette nós ficamos juntos morando juntos inclusive maritalmente minha companheira e no dia que teve uma reunião na praia que era para fechar a participação na organização ela estava doente e eu fui levá-la no médico e por esse fato eu não fui nessa reunião quando o pessoal voltou me criticou muito e manteve considerou isso desvio pequeno burguês e me manteve na geladeira um bom tempo por essa razão colocar alguém para poder recuperar o o indivíduo que tinha se desviado do caminho revolucionário e por isso eu fui parar numa célula da filosofia quando entrei lá na periferia da periferia então e a menina que assistia aquela célula que era uma japonesinha se não me engano Elisa não sei se era Elisa não me lembro direito o nome dela ela não foi presa ela fugiu também então quebrou ali como ela não foi presa eu não caí como integrante daquela organização e não fui preso então como integrante e evidentemente não seria eu a dizer que era integrante da organização assim nos depoimentos não apareceu meu nome não apareceu e eu fui só as circunstâncias é que me levou na verdade aquela procura aquela prisão preventiva assim saí da prisão antes de sair da prisão teve um fato interessante porque eu saí da polícia estava preso na polícia do exército fui transferido para Lopes fui inquirido pelo doutor Osias Algauer que também não me não fui torturado mas teve um momento que ele chegou a minha célula e propôs fez uma proposta se eu desse declaração na televisão era comum naquela época as declarações da televisão de militantes arrependidos eu teria gratidão deles para sempre eu disse a ele que jamais poderia fazer isso até porque não tinha sido recrutado eu estaria contando uma mentira e eu não iria contar essa mentira enfim ele reconheceu e me lembro que ele diz muito bem meu filho até que você está certo disse assim para mim e eu fiquei mais uns dois ou três dias na DOPS e fui liberado voltei para Apucarana de Apucarana fui até Mamburê consegui aulas no Estado fui lecionar lecionei por três anos três anos depois em 1974 isso já era comecei a lecionar em 71 em 74 já tinha vindo uma exigência de atestado de antecedentes políticos da DOPS como eu não consegui o atestado de antecedentes políticos da DOPS perdi as aulas nesse mesmo tempo eu tinha feito letras tinha passado em letras terminado letras etc e tal formado e não podia mais continuar a lecionar montei uma empresa de serigrafia em Apucarana em 74, 75 trabalhei nesta empresa e foi quando o pessoal do Partido Comunista apareceu embora eu tivesse críticas ao Partido Comunista até porque como integrante da dissidência do Partido a minha origem era uma ruptura com o Partido sem mesmo ter sido sequer um dia do Partido então tinha divergências com o Partido mas sempre fui muito flexível era a única coisa que existia todas as organizações que eu conhecia tinham sido debeladas tinham sido aniquiladas e aí me faz uma proposta do pessoal do Partido Comunista de reorganizar o partido eu aceito mas é bom importante a gente lembrar de alguma coisa ainda em 71 quando o Valdir Feltrin e o Magela foram liberados foram para o exílio foram para o exílio no Chile e lá inclusive em 73 no golpe militar do Chile seguiam presos naquele estádio de futebol e só saíram de lá por intervenção da organização das Nações Unidas o Geraldo Magela foi para e o Geraldo Magela era bom lembrar o seguinte o Geraldo Magela na prisão de 70 também tentou suicídio na prisão ele não suportando as torturas tentou se cortar a jugular chegou a cortar mas não conseguiu atingir a jugular tentou o suicídio para acabar com as torturas que não aguardava mais e ele e o Valdir Feltrin partem para o exílio em 1971 eu não quisi achei que não era o caso fiquei fiquei lá e fui ser professor em Mamburê fiquei lá em Mamburê 71, 72, 73 alguns fatos ali em Mamburê em 71 incêndio do colégio e até teve um fato curioso em 71 eu fui fazer minha carteira de motorista em Campo Mourão e quando saía do exame eu fui com duas amigas a Dirce Menin e a Cleusa Menin tinha um hospital de fronte do Detran de Campo Mourão sai uma menininha de uns 10 anos de idade 11 anos não mais do que isso e pede uma carona para Dirce Dona Dirce meu irmãozinho morreu e minha irmã minha mãe está nos esperando lá em Mamburê poderíamos dar uma carona claro ela vai entra no hospital sai do hospital com um garotinho os olhos entreabertos fixos no colo senta num fusca atrás do meu lado as duas mulheres na frente e naquele silêncio absoluto vamos até até Mamburê e em Mamburê aquela mãe recebe aquele filho uma casa paupérrima miserável uma criança que tinha morrido por subnutrição me lembro da frase dela a última ela simplesmente sem chorar sem verter uma lágrima dá aquele grito de desespero assassinos e aquilo calou fundo na minha alma e eu fiz duas poesias naquela noite relatando aquele fato que se transformaram em música que nós colocamos no humanos vermelhos bem perdi as aulas em Mamburê volto para Pucarana monto a empresa de serigrafia na verdade para ser bem verdadeiro já em 73 eu sabia que dificilmente ia continuar dando aulas por isso eu fui fazer um curso de serigrafia em São Paulo para poder ganhar condições profissionais de achar uma alternativa de trabalho porque eu acreditava que não iria mais continuar muito tempo como professor e aí eu eu faço uma eu faço esse curso e monto uma empresa de serigrafia e é isso que vai me dar o sustento a partir de 74 eu queria lembrar um pouquinho ali nos anos 68 não é cronologicamente nada mas as organizações de esquerda atuantes no Paraná naquele momento em 68 são a Ação Popular a PML Ação Popular Marxista Leninista o PCBR Partido Comunista Brasileiro Revolucionário o Apolop Política Operária o PCB praticamente tinha sido desarticulado então e a dissidência do Partido Comunista a dissidência era porque eu estava integrado essas organizações todas elas previam a possibilidade de luta armada todas embora as ações armadas não acontecessem até porque nós estávamos todos envolvidos com o trabalho de massa do movimento estudantil principalmente mas proibiam havia uma entrada quando foi em 69 na ruptura a dissidência do Paraná se liga com o MR8 no Rio de Janeiro e essa estrutura vai ser desmontada em 69 essa articulação será desmontada em 69 com a prisão de diversos companheiros do MR8 então quando todas elas a dissidência será desmontada também em 69 e 70 a P em 71 o PCBR também em 71 enfim não sobra absolutamente nenhuma organização dessas no Paraná assim em 1975 a única coisa que vai restar restar em termos porque também não restava mas vai se reestruturar até em decorrência como o Partido Comunista Brasileiro propunha a via pacífica não propunha a luta armada era contra inclusive a luta armada e a sua atuação ocorria por dentro do MDB e com a grande vitória de 1974 o processo eleitoral de 74 foi um banho o MDB ganhou as eleições no Paraná e no Brasil elegeu no Paraná o senador Leite Chaves senador era uma vaga em disputa e elege a vaga majoritária elege quase toda a bancada federal elege todos que foram candidatos a deputado federal todos elegeu a deputado federal com 1.200 votos enfim até tem um fato curioso tinha um candidato da MDB em Apucarana que era o Expedito Zanotti Expedito tinha matado a mulher dele assassinado a mulher dele a ex-mulher porque ela estava com uma amante imagina tinha assassinado a ex-mulher e para não ser preso foi candidato o Expedito Zanotti não é que foi eleito deputado federal também enfim são essas curiosidades e o PCB procura se reestruturar no Paraná a partir daquela grande vitória Geisel tinha sido naquele momento tinha sido indicado em 74 já propunha a chamada abertura lenta segura e gradual enfim havia os ventos a vitória do MDB pronunciava novos tempos e o PCB se rearticulava assim nos procurou lá em Apucarana um companheiro de São Paulo e ele foi reorganizar o partido comunista lá e eu disse a ele das minhas divergências das minhas diferenças a minha origem tinha sido a dissidência ele disse olha apesar das diferenças não há nada mais então pode militar criticamente eu entrei no partido militando criticamente e eu era o cara de todos que estavam ali o mais experimentado já tinha integrado a luta já tinha vivido na clandestinidade conhecia bem regras de segurança etc e tal já tinha sido preso já tinha sido preso enfim e quem eram essas pessoas? quem era esse seu universo de contatos em Apucarana essas pessoas curiosamente quando eu montei a minha empresa eu a sediei inicialmente nos fundos de casa e depois eu aluguei um espaço e fui alugar espaço exatamente do Arnaldo Ramos Leomil Arnaldo Ramos Leomil era um velho comunista e sedio lá a minha empresa e logo claro nos identificamos e nos tornamos muito amigos trocando ideias conversando sobre a ditadura militar a luta etc e tal e quando se reorganiza o partido comunista é lógico vão fazer contato com ele que ele era o cara conhecido historicamente como integrante do partido comunista em Apucarana sempre foi e era um homem muito rico aliás talvez por isso ele não tinha sido preso anteriormente muito rico era um dono de cafeira comércio de café enfim enfim e aí a partir dele eu acabo integrando esta célula do partido comunista vai um rapaz lá de São Paulo que é o Newton Cândido na época o Newton Cândido não me lembro o nome de guerra dele se apresenta com outro nome obviamente mas e eu logo percebi que havia muito pouca segurança naquela estruturação para se ter uma ideia eu entrei ali lá pelo em 75 lá pelo mês de março abril em julho eu numa reunião falei para todo mundo olha todo mundo tem que se preparar para ser preso porque um partido não tem regra de segurança nenhuma e nós vamos cair desse jeito eu estava me preparando para ir para a França já tinha me articulado para fazer estudar ciências políticas na universidade de Nanterre próximo de Paris e estava estudando francês inclusive para poder ir para lá eu e a minha mulher tinha ganho dinheiro suficientemente para isso para passar 5 anos 4 anos na França e até nessa articulação com o partido comunista uma das propostas foi essa você nos ajuda a montar nós temos a articulação com o partido comunista francês podemos fazer os contatos te ajudar lá etc e tal e eu fui integrar o partido comunista quando mais ou menos alguns meses depois da minha entrada veio um cidadão chamado Fernando Pereira Cristino do comitê central do partido comunista brasileiro do Rio de Janeiro para que eu montasse uma gráfica para o partido naquela época montar uma gráfica implicava em ter uma tipográfica que pesa aproximadamente uma tonelada em uma banca de tipos que é a outra tonelada ou seja algo complicadíssimo e eu disse olha é muito complicado nossos companheiros têm sido presos nas operações pente fino mas me dê aí 20 dias que eu vou pensar numa alternativa em 20 dias eu consegui inventar um aparelho de impressão para poder imprimir o jornal a voz operária que era o jornal do partido comunista e criei um aparelho tão funcional tão interessante que na verdade por um custo extremamente baixo para você ter uma ideia com 50 reais hoje dá para fazer um aparelho daquele e a ideia era essa tinha que ser um aparelho descartável eu coloquei eu com as premissas um aparelho descartável que usasse insumos fáceis de serem encontrados e que qualquer um pudesse manusear porque a ideia minha é que cada célula tivesse um equipamento daquele e que ele fosse descartável dava para você colocar ele debaixo do braço para se ter uma ideia e levar para qualquer canto ou seja era um equipamento extremamente barato o que eu fiz eu uni a técnica da serigrafia com a mimeografia usando materiais de mimeografia desenvolvi alguns materiais adaptados adaptei que pudesse utilizar e assim ele podia comprar todo o material para você ter uma ideia em qualquer papelaria ou ir numa casa pernambucana ou buri que teria o material necessário e o restante era madeira que se encontrava em qualquer lugar então os insumos eram fáceis de serem encontrados o equipamento fácil de ser construído e não exigia nenhuma técnica especial para imprimir o jornal o fato que eu tirei duas edições do jornal Alvaz Operária construí uns aparelhos e vim ensinar em Guarapuava um outro companheiro a imprimir o jornal Alvaz Operária isso foi lá por julho agosto de 1975 quando foi setembro de 75 as prisões começaram a acontecer foram presos no dia 12 de setembro de 75 diversos companheiros em Londrina inclusive o presidente do o presidente da do MDB de Londrina o diretor da Faculdade de Medicina de Londrina um médico de mais algumas pessoas lá e um médico em Arapongas um médico em Mandaguari um médico em Maringá outras pessoas advogados outros estudantes em Maringá também professores em Apucarana fomos todos isso foi 12 de setembro Newton Cândido tomou conhecimento eu inclusive propus a ele Cláudio era o nome de guerra dele propus ao Cláudio entre parênteses Newton Cândido que eu teria condições de dar fuga para ele se ele quisesse mas ele disse que voltaria para São Paulo que lá ele tinha toda a segurança necessária não era verdade ele mesmo não sabia mas quando chegou lá a casa dele estava vigiada acabou sendo preso ele a mulher dele os filhos dele os dois filhos o cunhado e a cunhada foram todos para a tortura ele foi colocado numa cadeira do dragão barbaramente torturado trucidado a mulher nua num corredor na frente dele com as pernas abertas todo mundo passando os filhos vendo aquela cena toda sendo torturados na frente dele a cunhada e o irmão da mesma forma e ele acabou não resistindo e não poderia resistir dada essa violência quando encontrei com ele preso já na DOPS em Curitiba ele estava completamente esfolado não conseguia sequer ficar em pé todo machucado todo ferido pela violência das torturas que ele tinha tido em São Paulo para revelar os nossos nomes etc e tal assim ele revelou todos os nomes de Apucarano e todo mundo foi preso eu consegui avisar ainda os recebi um aviso um deputado estadual na época chamado José Carlos Carpellini e mais o filho do Leomil logo que ele foi preso eles foram até minha casa inclusive o Carlos Carpellini me oferecendo fuga tentando me ajudar me avisando da prisão do Leomil e eu corri até a casa do Osílio o Osílio e o Osílio fugiu também e eu fugi mas prenderam o prenderam o Arnaldo Ramos Leomil prenderam Pedro Preto prenderam José Caetano de Souza e o Raul Seslau ou Seslau Raul Canevski eles foram quatro foram presos e o Osílio esboço cardim e eu fugimos e eu fugi já tinha minha rota de fuga ninguém me pegaria não teria problema só que eles prenderam e eu conseguia manter contatos para saber da situação quando eu descobri que prenderam o meu irmão torturaram o meu irmão a noite inteira para que ele confessasse onde eu estava e com o recado de que no dia seguinte ele saiu da prisão com o recado de que minha família toda meus pais seriam presos e torturados meus irmãos também minha esposa se eu não aparecesse e aí diante dessa ameaça e sabendo que eles iam cumprir essa ameaça eles iam prender meu pai iam prender minha mãe iria torturá-los eu não tive outra saída não sei me entregar eu me entreguei no dia 16 de outubro de 1975 no escritório do Michel Sonne Michel Sonne era o presidente do IBDB de Apucarana e advogado ele ligou para o quartel do exército anunciando a minha presença e que eu estava disposto a me entregar veio uma viatura do exército imediatamente me colocou no assento traseiro óculos escuro me vendou me vendaram os olhos algemado fui levado na verdade para o quartel do exército em Apucarana eu sei porque a cela em que eu estava preso era a mesma cela que eu tinha ficado preso cinco anos antes só que ali desta vez eu fui torturado eu fui torturado a noite inteira e não falava nada e foi a minha sorte que eu fui torturado pelo capitão Snard Moura Romariz um imbecil de todas as formas um indivíduo arrogante e ele na sua arrogância me favoreceu absurdamente porque ele quis dar uma aula e tinha mais ou menos umas 20 pessoas naquela sala calculo eu dar uma aula e suponho que fosse isso mesmo eles não estavam lá apenas para observar as minhas confissões mas para ver como é que se tirava um depoimento ou se fazia um depoimento de um preso político e ele começou a me torturar me torturou a noite inteira e eu não falava nem meu nome não entreguei absolutamente nada não disse nada e no meu interior eu só dizia que eu aguentava um pouco mais eu aguentava um pouco mais eu aguentava um pouco mais chegou de madrugada ele cansado eu todo arrebentado e de repente ele partiu para me espancar com extrema fúria e gritando seu filho de uma puta vagabundo então você não participou na reunião tal com fulano beltrano esse crano então você não criou este aparelho maldito tarará tarará que era o meu aparelho de impressão e imprimiu a voz operária e foi a Guarapuava ensinar o Vladimir Salomão do Amarantes a imprimir a voz operária e eu em silêncio fiquei em silêncio até o final sem dizer sim não eu não sabia mas no dia seguinte cedo me puseram num carro e com capuz na cabeça me trouxeram para Curitiba um local completamente distinto e pelo tanto de horas viajadas eu sabia que era longe não sabia que era Curitiba e levado para esse local clandestino hoje eu sei supomos que ele era a veterinária do exército aqui que dava para a doutora Pedrosa e os fundos ou a frente não sei para a Biscônia de Guarapu próximo do CPR na época hoje é o shopping Curitiba e próximo do lado da doutora Pedrosa a praça Rio Barbosa perto do quartel da polícia do exército hoje rua da cidadania e aí quando eu fui colocado na frente do interrogador eu falei se o senhor participou de alguma reunião do partido comunista não tive dúvida eu repeti a reunião que o Romariz tinha me contado não participei da reunião tal 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 com quem com fulano meu trânsito já estavam presos eram eles o que mais também criei um aparelho ensinei o Vladimir Salomão do Amarantes a imprimir etc e tal e era a minha história e fechei aí não contei da eu tinha organizado uma 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 célula em Mandaguari de jovens eu não contei para ninguém isso e tinha uns estudantes de Apucarana que eu também tinha articulado organizado mas também não falei nada até porque o Romariz não falou imaginei que eles não soubessem até porque eu não tinha falado nada bom 16 de outubro foram presos 105 pessoas naquela operação chamada Operação Marumbi eu fui o último preso da Operação Marumbi depois de mim não foi preso ninguém logo não entreguei ninguém também não condeno aqueles que falaram alguma coisa porque com toda franqueza se eu tivesse sofrido as torturas que o que o Newton Cânido sofreu provavelmente eu teria falado não cheguei àquele ponto e em Curitiba a situação mais difícil da prisão ali por incrível que pareça não foi propriamente das atividades do partido porque essa eu consegui se conscrever naquilo que o Romarice tinha me dito o que batia mas de repente ele me perguntou sobre a impressão da voz operária em Guarapuava e que a Maria Helena que era minha esposa na época e uma outra esposa do Valadimir tinham participado da impressão da voz operária e imediatamente neguei falei isso não é verdade elas não participaram da impressão mas peraí o Valadimir Salomão do Amarantes deu depoimento aqui ele está dizendo que elas participaram eu disse não chamaram o Valadimir então vamos fazer a cariação chamaram o Valadimir Salomão do Amarantes o Valadimir Salomão quando ele pergunta dona fulano de tal e a fulana de tal participaram da impressão da voz operária eu na frente disse não eles não participaram aí o Valadimir começou a gaguejar e ele como ele começou a gaguejar ele entendeu que o Valadimir estava mentindo e aí partiu para bater no Vladimir xingando o Vladimir seu vagabundo pilantra você acha que nós somos palhaços aqui dentro e pá e no entanto o Valadimir estava falando a verdade e quem estava falando a mentira era eu mas eu sustentei a mentira e o Valadimir gaguejou e por isso passou mais tarde eu fui descobrir porque com tanta facilidade eu consegui passar essa contar essa história que não era verdadeira para o salvando duas pessoas ocorre que como as prisões começaram no dia 12 e a violência das torturas era enorme tinha até uma equipe de São Paulo da Operação Bandeirantes coletando depoimentos aqui torturando barbaramente o pessoal no auge das torturas começou a inventar reuniões inexistentes e dizia que fulano beltrano tinha participado então prendia fulano beltrano e ciclano eram barbaramente torturados eles não tinham o que contar não é porque eles estavam resistindo eles desconheciam porque a reunião efetivamente nunca tinha existido até eles conseguirem fazer com que a verdade aparecesse muitos dias de tortura inúteis tinha acontecido por isso que com muita facilidade entendeu o torturador que o Vladimir estava mentindo porque ele tinha contado aquela história para poder aliviar as torturas que estava sofrendo e assim graças a isso eu consegui e um outro problema que me aconteceu é que eu sempre fui muito prevenido regra de segurança sempre adotei com muito cuidado porém um menino chamado Paulo Felizbino da Silva de Apucarana 17 anos de idade um dia que era ligado a gente levou um panfleto que ele tinha manuscrito e que convocava o povo os trabalhadores e camponeses a se organizar e mobilizar para cortar a cabeça do Geisel e deixou dentro de um livro no meu escritório quando ele apresentou aquilo para mim eu dei realizado eu falei para com isso daí é bobagem você não pode escrever um panfleto dessa natureza dessa forma não é assim e ele deixa aquele panfleto dentro de um livro no meu escritório que ele tinha toda entrava saia a hora que ele queria e quisesse tinha liberdade para isso agora nós poderíamos imaginar que ele tinha deixado aquilo lá e eles pegaram porque pegaram todos os livros do meu escritório e aquilo estava no meio do livro e ele aparece com aquilo lá e pergunta isso aqui quem escreveu isso daqui eu bati o olho imediatamente e me lembrei do Paulo Felizbino falei meu Deus do céu quem escreveu fui eu aí o interrogador olha para mim e diz escute não bate com a tua escrita nós temos manuscritos teus aqui e você é um intelectual você não escreveria uma coisa dessa tenho certeza eu falei não escrevi sim fui eu fui eu mesmo não foi não e ali eu comi o pão que o diabo amassou para entregar o Paulo Felizbino da Silva eu aguentei até o último momento não entreguei o Paulo Felizbino da Silva eu me lembro que terminou o desfecho da seguinte forma ele olha para mim olha bem para mim e diz presta atenção eu vou fazer de conta que acredito nisso vou fazer de conta que acredito nisso termina ali salvei o Paulo Felizbino não sem antes obviamente ter imaginado todo aquele período que no primeiro encontro que eu tivesse com o Paulo Felizbino eu ia dar eu ia fazer com ele o que a repressão não fez eu ia dar um cacete nele quer dizer puxa vida que raiva que eu estava do Paulo Felizbino por ter deixado mas termina ali dali foi transferido para a DOPS na DOPS ainda no mês de outubro não sei mais quantos dias se uma semana dez dias depois e a DOPS funcionava como cartório porque aqui ali era um local clandestino do exército era o doicode e a DOPS funcionava como cartório lá ela oficializava os depoimentos e encaminhava esses depoimentos a auditoria militar e a partir deles ela instaurava ou não naquele caso sim o inquérito policial militar aliás fazia denúncia e instaurava o processo enfim e fomos transferidos para primeiro para a DOPS um ambiente e ironicamente eles colocaram cada salinha da DOPS sela especial mandaram gravar placas de sela especial para rir não pode ser outra coisa de nós rir e aí fomos por aquelas celas sem ventilação sem nada e passamos dias e dias e dias naquele inferno de lá nós fomos transferidos para o quartel general da polícia militar de Curitiba na marechal Floriano Peixoto com Getúlio Vargas naquele local fiquei preso nove meses praticamente sem sol uma vez por semana Curitiba era uma cidade daquela época chovia muito nunca tinha e ainda se e quando o regimento coronel Dulcídio da tropa de choque tivesse condições de fazer a segurança então e quando vinham fazer a segurança era curioso nós íamos para um pátio para tomar sol eles cercavam o pátio com policiais com fuzil baioneta calada outros de metralhadora e outros com cães pastores nos cercando num processo de intimidação digno inclusive das tropas de Hitler durante a segunda guerra mundial e assim era o nosso sol no quartel general da polícia militar você lembra mais ou menos quantas pessoas estavam com você nessa época nós tínhamos inicialmente tinha quase 30 pessoas numa cela só então não tinha espaço não tinha nada pelo menos umas 25 pessoas depois ficamos em 14 e aí foi diminuindo desse grupo eu fui o último a ser libertado só fui libertado dois anos depois por cumprimento de pena ficamos nove meses o serviço secreto dormia conosco separado por uma grade dormia lá com a luz acesa permanentemente e então pressão total para sermos tratados nós como seres humanos fizemos greve de fome de 10 dias 10 dias de greve de fome e mesmo assim eles invadiram nossa cela com armas apontadas para nossa cabeça exigindo porque tinha acontecido um fato importante o Vladimir Herzog tinha sido assassinado e a pressão internacional estava gigantesca contra o Brasil a BBC de Londres na qual o Vladimir Herzog tinha sido funcionário indignada com o assassinato do Vladimir a BBC tinha passado a detonar o Brasil e o regime ditatorial brasileiro e a denunciar as torturas do Brasil então a nossa situação estava sendo denunciada pela BBC de Londres tudo que não podia acontecer era morrer um preso naquela altura ali no quartel e nós em greve de fome eles tentaram e nós nos recusamos na verdade começamos a greve em 14 pessoas terminamos em 6 éramos 14 começamos a greve em 13 e terminamos em 6 o curioso é que os que deixaram a greve abandonaram a greve tentavam nos instigar a abandonar a greve os que ficamos em greve até o final e resistimos a pressão a repressão a invasão de nossa cela fomos Osíris Boscardinho Pinto que também era de Apucarana e eu professor Osíris inclusive ficamos numa cela junto com todos os que tinham rompido com a greve e os outros que continuaram a greve ficaram do outro lado provavelmente deixaram ali o que eu era o mais novo e o Osíris era um professor tal acharam talvez que a gente pudesse abandonar e no entanto fomos nós que mais resistimos porque nós ali enfrentamos dois adversários o regime e os companheiros que tentavam a todo momento nos oferecer balas doces guloseimas para que porque para eles era uma questão de honra que nós quebrássemos a greve afinal eles quebraram a greve eles romperam com ela então nós tínhamos que resistir a pressão da ditadura e resistir a pressão dos companheiros que tinham abandonado a greve e chegavam para nós ninguém está vendo come aqui come um pedacinho disso ninguém está vendo só estamos nós aqui e nós não comemos resistimos na verdade se estivéssemos do lado de lá e tivéssemos a oportunidade de comer alguma coisinha que ninguém visse com certeza absoluta comeríamos porém naquelas circunstâncias comer significava também dizer aos nossos companheiros olha nós também estamos fraquejando para não fraquejarmos continuamos a greve ficamos dez dias sem ingerir absolutamente nada o Osíris no décimo dia bateu hospital era mais frágil foi para o hospital eu era jovem só emagreci perdi dez quilos perdi um quilo por dia fiquei mais fino inclusive fiquei esbelto e resistia até o final até que o comando da polícia militar cedeu e passou a nos tratar não muito mas um pouquinho melhor do que nos tratava naquela época e quando acontece a transferência para o AU? não ainda não aí nós fomos transferidos depois de nove meses para o regimento coronel do sítio o tratamento do regimento coronel do sítio ainda que melhor mas ainda se assemelhava um campo de concentração a cela era melhor porque já não era mais uma cela era uma sala e apesar de ser uma sala quer dizer para almoçar nós saímos tomar café da manhã almoço e jantar nós tínhamos que caminhar até o refeitório para caminhar até o refeitório eles formavam um corredor polonês de policiais um corredor polonês e cercava o refeitório então depois que eles comiam nós comíamos aí nós íamos até lá passando pelo corredor polonês de manhã de tarde e de noite voltávamos fechava a sala era uma sala fechada sol também só que o sol como o próprio regimento estava ali era mais é importante registrar que tinha um comandante quando eu fiz aniversário meu aniversário no dia em 76 no dia 8 de outubro de 1976 eu fiz 28 anos em 78 eu faria 30 então fiz 28 anos 28 anos em 76 e preso então com 27 anos como eu fui não perdão eu fiz 27 anos estou até atordoado já eu nasci em 49 então eu fui preso com 26 anos eu fiz 27 anos de idade o comandante do quartel da polícia militar me chamou no meu aniversário botou a frente me cumprimentou pelo meu aniversário lamentou a minha situação e me lembro que ele diz olha lamento profundamente a presença de vocês aqui sei que vocês não são bandidos vocês estão aqui por circunstâncias especiais eu reconheço e ele disse eu só lamento não poder fazer nada por vocês só lamento não poder melhorar a condição de vocês quero que você saiba que eu desejo a você no teu aniversário toda a felicidade desse mundo tal me tratou carinhosamente ele não precisava ter feito aquilo não pediu nada não trocou nada apenas fez saber da posição dele que a ele também não agradava aquela situação tinha um outro comandante subcomandante era um tenente ele era um coronel e esse era um tenente era um tenente que assumia o comando do dia em momentos era um japonês este cara fazia tudo que era possível para nos ajudar lembro-me inclusive eu era recém-casado lembro-me que ele chegou para mim num dia de visita pegou a chave da sala dele e botou na minha mão diz olha você é jovem como eu eu sei que você tem necessidades está aqui essa é a chave da minha sala vá lá tranque por dentro e fique completamente à vontade com a sua companheira com a sua esposa e realmente fui lá tranquei a porta fiquei à vontade e tal e até tinha tido um episódio interessante porque devido a uns fatos que tinham ocorrido lá no quartel anterior isso já no coronel do sírio no quartel anterior tinha concorrido com os fatos e tinha sido aberto um inquérito para analisar algumas ocorrências com o serviço secreto e eu e mais os meus companheiros que estavam presos no coronel do sírio e lá nós estávamos presos éramos eu estávamos presos daqueles 14 éramos poucos agora éramos eu o o o Vladimir Salomão do Amarantes Nelson Pedro Zambon Osíris Boscardim Pinto e Francisco Luiz de França só nós que estávamos presos lá o restante todos já tinham sido soltos por Alvará por é por solicitação de quebra de preventiva no Superior Tribunal Militar a Auditoria Militar de Curitiba não quebrava nada e aí eu fomos levados a uma boate chamada Boate Quatro Bicos é para fazer uma cariação com as prostitutas do Quatro Bicos e aí eu estou sentado coronel presidente do inquérito o escrivão tomando notas entra uma prostituta e ele vira-se para a prostituta e diz assim a senhora conhece o cidadão por acaso ele esteve conhece o cidadão ele esteve presente aqui em alguma oportunidade ela olha para mim olha olha e diz olha este cidadão aí eu não conheço mas o senhor eu conheço aí o coronel o coronel viu lá a senhora não me conhece a senhora não me conhece de maneira alguma e assim aconteceu a senhora não me conhece na verdade ela percebeu que tinha dado mancada e diz não 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 de fato eu acho que eu vi o senhor na rua claro ela não era boba enfim bem ali nós ficamos um certo tempo cinco meses naquele quartel da polícia militar o Osíris Boscartin tinha pedido transferência para o AU só tínhamos ficado presos o Osíris e eu todos tinham sido libertados Nelson Pedro Zambon Francisco Luiz de França o Vladimir Salomão do Amarantes assim tinha o Flávio o Flávio o doutor Flávio que era um advogado de Londrina também tinha sido libertado estava preso conosco lá e só restavam os Osíris e os Osíris pediu transferência para o AU foi para lá e eu também fiquei sozinho ali puta prisão sozinha coisa mais terrível que existe consegui pedir transferência e fui levado para o AU e o curioso é que para ser levado para o AU na transferência sou eu levado com uma enorme escolta policial um aparato um aparato policial dois carros armados tal quando eu chego no AU os bandidos olham de lá de dentro os caras que estavam presos lá dentro meu Deus esse cara deve ser o maior perigo da terra e aí claro porque o tamanho da escolta também dizia se o indivíduo era perigoso ou não e aí eu sou levado até o AU mas no AU aconteceu o período mais tranquilo da prisão na verdade Lara de diretor da prisão o major da polícia militar chamado na época major Eliseu Ferraz Furquim hoje coronel Eliseu Ferraz Furquim e ele dispensou a todos nós um tratamento extremamente humanitário humanitário diferente de tudo que nós tínhamos recebido até então tanto na polícia militar tanto no quartel general da polícia militar como no coronel Dulcídio o tratamento ali completamente diferente tratamento humano e aquele tratamento muito interessante mas eu queria até lembrar uma coisa que me chamou muita atenção no regimento coronel Dulcídio esse comandante esse policial de origem japonesa que nos tratava carinhosamente ele ele só conseguia fazer isso porque ele pegava a segunda sessão que era o serviço secreto e mandava para operações muito distantes muito longe dali ele mesmo nos disse senão ele não poderia fazer aquilo e o curioso é que o coronel do quartel tinha medo de um cabo da segunda sessão então o poder da segunda sessão que era o serviço secreto era um poder muito grande naquela época de ditadura militar a ponto de um cabo meter medo num coronel quer dizer quebrando completamente a hierarquia a segunda sessão é importante era uma força dentro da força era quem comandava era quem mandava é quem tinha o poder quem ia para essa segunda sessão na verdade era o que tinha na minha opinião o que tinha de pior nas forças regulares bem fui levado para 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 o AU prisão provisória de Curitiba lá no AU e lá nós fomos tratados com extremo carinho com com muito zelo pelo major Forquinho a ponto inclusive isso acho que era inédito no Brasil de conceder a nós presos políticos portarias de finais de semana significava que de vez em quando num final de semana nós saímos sexta-feira a tardezinha sem escolta sem nada íamos para casa e voltávamos da segunda-feira cedo chamava-se portaria ele conseguiu implantar isso para os presos políticos e passávamos dois dias o final de semana com as nossas famílias livremente e depois nos apresentávamos para continuar a prisão isso no final da prisão enfim é importante ressaltar que nesta prisão nessa nessa durante o período de prisão é nós denunciamos torturas na auditoria militar mas a auditoria militar toda vez que nós falávamos em tortura o auditor parava e recusava aceitar as denúncias o auditor um auditor absolutamente lacaio dos militares é e nós desenvolvemos naquela oportunidade o que chamávamos de tese da negativa total e essa tese da negativa total é a seguinte negar absolutamente tudo em juízo negar tudo até porque os depoimentos colhidos aquilo era uma farsa as acusações testemunhas de acusações eram os agentes da DOPS estavam lá pode olhar o nosso processo 745 está lá todos os depoimentos todos 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 os testemunhas de acusação são agentes da DOPS policiais militares como testemunhas de acusação e como foi a convivência nesse coletivo como vocês chamavam que eram as pessoas que estavam lá e quais as estratégias para não enlouquecer nós procurávamos bem o grande desafio do preso é passar o tempo o grande problema nosso é passar o tempo e nós passamos o tempo de diversas formas como ali no quartel general a gente quase não saia para o sol não tinha muito então a estratégia era primeiro nós quando receberam os beliches chegaram a gente pegava cobertores e fechava para poder ter um pouquinho de privacidade lá dentro supostamente uma privacidade em volta do cobertor jogávamos baralho estudávamos liamos discutíamos também não podia entrar muitos livros lá enfim havia muita limitação mas conseguimos passar o tempo o convívio era razoavelmente bom bem administrado nós tínhamos um coletivo elegíamos o presidente do coletivo ele que falava em nosso nome com o comando do quartel etc tentamos passar o tempo da melhor maneira possível tentar conviver da melhor maneira possível também ali eu vi algumas pessoas enlouquecer companheiros inclusive que nas torturas tinham tido um comportamento exemplar mas não suportaram o tempo de prisão alguns um ano um ano e meio depois da prisão tinham praticamente de certa forma enlouquecido eu particularmente consegui resistir tanto que o Noel Nascimento que era um companheiro que esteve preso comigo era promotor dizia olha você de todo mundo que está aí é o cara mais preparado nessa prisão e eu era preparado porque eu já tinha sido preso então e eu também tinha conseguido acho que construir uma máscara hoje eu tenho certeza disso eu não revelava meus sentimentos até hoje eu não revelo eu posso estar sofrendo você vai olhar pra mim e achar que eu estou muito bem e eu construí isso naquela época que não podia dar o gosto para os policiais para a repressão porque eles estavam em um ponto de um sofrimento atroz então dava a impressão que eu enfrentava muito bem por dentro eu sei o que eu passava mas enfim acabamos sendo condenados fomos condenados dos 105 presos foram indiciados 65 acusados dos 65 15 se eu não me engano 15 foram condenados e eu fui um dos condenados peguei dois anos de prisão como eu tinha cumprido integralmente o processo o julgamento foi no dia 7 ou 8 de outubro peguei dois anos de prisão e 4, 5 dias depois eu cumpri estaria fazendo dois anos então não teve nem tempo de pedir condicional coisa parecida porque eu completei os dois anos de prisão e saí no dia 16 de outubro de 1977 saí sem condições de ir para canto nenhum para local algum sair sem possibilidades de sem possibilidades de sobreviver decentemente arrumar emprego mas queria lembrar um fato alguns fatos interessantes que aconteceram na no regimento coronel do sítio quando nós estávamos presos no regimento coronel do sítio com todo aquele rigor do serviço secreto nós recebíamos as visitas lá na parte da frente do quartel numa sala num canto e tinha uma salinha vaga lá atrás tinha um corredor recebendo o corredor e os policiais ficavam todos cercando e eu claro moleque preso novo tinha 26 anos de idade eu descobri que eu fiquei numa salinha e que a salinha tinha porta e aí o Berek Krieger companheiro que estava preso o Berek Krieger ele era um dos donos da lojas unidas ali da praça Tiradentes e eu falei Berek segura a porta aí que eu vou ficar um pouco aqui com a minha companheira fechamos a porta ali e eu um pouquinho com a minha companheira na intimidade etc e tal como todo socialista eu socializei a experiência imediatamente articulei com todo mundo a entrada naquela salinha e todo mundo um a um até os mais velhos entravam ficavam lá oito nove dez minutos com a companheira e saíram lá bom não é o nascimento era um nosso companheiro promotor ele era estava com o peso acima razoavelmente acima do seu peso era um homem obeso e chegou a vez dele e do lado tinha um sofazinho e todos nós usávamos o sofazinho mas o Noel nascimento ficava ruim para ele por causa do peso da obesidade e tinha uma mesa do lado o problema é que ele não viu que a mesa tinha três pernas apenas e de repente nós estávamos todos lá fora o bereque criega na porta com o leão de chácara e de repente aquele barulhão imenso lá dentro e todos nós caímos numa gargalhada geral porque nós sabíamos na nossa imaginação o que tinha acontecido nosso companheiro botou a esposa dele em cima da mesa e a mesa não suportou porque tinha três pernas estava bamba e caiu aquele barulhão imenso a polícia correu todinha para ver o que estava acontecendo e tentou entrar na salinha e o bereque impediu a entrada deles e eles querendo forçar e o bereque hum hum aqui não vocês não vão entrar agora até que desse tempo que os companheiros se recompusesse e aí se recompuseram aí sim não precisa dizer que aquela salinha não foi mais liberada para nós as visitas seguintes a salinha estava fechada ninguém podia entrar nela eram só no corredor as visitas mas a experiência interessante faz parte da criatividade de quem está preso e também da solidariedade não deixamos socializamos uma experiência que era muito importante enfim da prisão foi isso quando saí da prisão em 77 imediatamente algumas coisas prenderam o pessoal da escola da escolinha na roca e oficina já no início de 78 também um professor amigo meu de Apucarana da escola da da faculdade de Paulo Antônio de Oliveira Gomes ele tinha tido problemas políticos no Rio de Janeiro e aí ele veio de lá para mim visitar e resolveu passar na DOPS para pegar um documento que ele precisava que era de antecedentes e tal e lá ele ficou preso eu imediatamente articulei com o escritório do doutor Edésio Passos a situação dele e se encarregou de chamar a imprensa denunciar e tentar socorrê-lo e eu fui para fugir não podia ficar porque poderia ser preso novamente também no caso da prisão ali da escolinha oficina fiquei um mês foragido até que as coisas se esclarecessem e que não tinha nada a ver comigo e assim era a situação de quem estava preso tentei em 78 dado essa situação toda saí do país nós tivemos as revoluções nas colônias portuguesas o Brasil militar da ditadura militar foi o primeiro país do mundo a reconhecer os governos daquele então eles abriram escritórios no Brasil e eu fui até o escritório da República de Moçambique para ver se arrumava trabalho lá em Moçambique claro que eu não tive a mínima chance a última coisa que iria querer o escritório de Moçambique era levar presos políticos para lá que pudesse se confrontar com a disposição do governo brasileiro que era a ditadura militar embora Moçambique fosse marxista não estavam dispostos a criar um problema com o Brasil recepcionando ex-presos políticos para trabalhar lá em Moçambique e aí foi uma tentativa inútil até que aqui em Curitiba no início de 78 lá por primeiros meses quando começaram as aulas na Universidade Federal o pessoal do DARP que tinha ido visitar ver o nosso julgamento Maurício Riquião Carlão e outros nos ofereceram me ofereceu solidariedade e eu fui não conseguia emprego em canto nenhum e não conseguia emprego mesmo porque a gente qualquer coisa olha tive até um caso do professor Sanches do colégio Camões eu era professor e requeria aulas de português quando o professor Camões me manda chamar e diz olha Narciso eu poderia dizer para você que nós estamos com um quadro lotado no colégio não é verdade eu estaria mentindo como você foi aqui indicado por um amigo comum que é o Berec eu gosto muito do Berec Krieger me sinto na obrigação de dar uma satisfação todos os colégios por onde você passar vão dizer que estão com o quadro lotado mentira todos tem vaga todos tem possibilidades mas ninguém vai te arrumar um emprego você é um condenado político como condenado você está marcado se eu te abrigar no meu quadro de professores eu vou ser perseguido pelo Ministério da Educação e você é perseguido mesmo pode acreditar então eu não tenho a mínima possibilidade eu podia dizer para você que o quadro está lotado e você ficar rodando por aí tentando conseguir emprego de professor você não vai conseguir então te dou essa satisfação porque meu amigo Berek te indicou me sinto na obrigação de esclarecer que você não tem nenhuma chance de dar aulas nem na rede privada nem na rede pública então eu não tinha perspectiva de emprego nenhuma emprego outro o serviço a polícia simplesmente ligava para lá e dizia olha esse cara é um terrorista cuidado com ele era o suficiente para ser demitido quem é que iria ter nas suas fileiras fosse como o que fosse como auxiliar de qualquer coisa ninguém então eu não tinha chance sequer de sobreviver e sequer a chance de conseguir emprego assim esse pessoal do DARP me deu uma alternativa tinha lá um miniógrafo e eu iria imprimir folhas naquele miniógrafo e o que desse eu daria uma parte para o DARP outra parte eu ficaria comigo e foi assim que eu fui sobreviver e o interessante é que como eu cheguei naquele meio no meio de 78 que era o meu diretor acadêmico dos anos 70 isso já era 78 começamos e era um pessoal de esquerda começamos a discutir a questão da anistia e eu articulei a luta pela anistia porque tinha acontecido um fato extremamente importante em 75 um pouco antes da minha prisão em 75 em Apucarana a doutora Terezinha Zerbini que tinha construído o movimento feminino pela anistia em São Paulo e no Brasil me visitou em Apucarana para que eu evidentemente indicado por companheiros do Partido Comunista para que eu implementasse a luta pela anistia no norte do Paraná e realmente era o que eu ia fazer só que como fui preso logo em seguida meses depois em outubro não tive a menor chance de implementar ou de fazer nada assim quando eu saí da prisão em 78 aquela questão da anistia ficou na minha cabeça e eu articulei com o pessoal do DARP e nós começamos primeiro com o movimento curitibano pela anistia também comitê pela libertação da Flávia Schilling que estava presa no Uruguai como Tupamaro e já presa há muitos anos e e ali começamos o movimento curitibano pela anistia e depois fundamos o comitê brasileiro pela anistia em todas as circunstâncias eu coordenei o comitê pela libertação da Flávia Schilling e fui o coordenador geral do movimento curitibano pela anistia e o presidente eleito em congresso do comitê brasileiro pela anistia fui presidente do comitê brasileiro pela anistia então desse movimento em 78 79 80 bom você passou dois anos na prisão passou quase a sua juventude toda sendo vigiado e mesmo assim você continua uma luta por que dessa decisão veja porque muitos que passaram pelas experiências próximas da sua trajetória quando deixam a prisão simplesmente se afasta da militância e você fez um caminho diferente eu fiz um caminho inverso até por uma razão muito simples percebi que eu poderia ter desaparecido com muitos companheiros ninguém saberia da minha existência porque eu era uma figura não conhecida então quando eu saí da prisão eu saí com a ideia de me tornar uma figura pública era a melhor forma de me proteger ao invés de ir para casa me esconder é o contrário eu tinha que ir para a rua para me expor porque ao me expor também me tornava conhecido me tornando conhecido me tornava uma referência era mais difícil desaparecer comigo por outro lado também era a vontade de derrubar a ditadura militar eu acho que essa talvez fosse a principal razão eu não ia ter paciência para ir para casa esperar anos para depois voltar à militância de jeito nenhum tudo o que eu queria era derrotar a ditadura militar tanto que ainda em 78 eu era um serígrafo bom eu conhecia a profissão o Júlio Maito Filho foi recentemente presidente da junta comercial do Paraná ele era um industrial eu tinha conhecido ele inclusive em São Paulo numa empresa de serigrafia e ele o Júlio Maito ofereceu para mim ele tinha uma indústria de equipamentos serigráficos ofereceu para mim uma sociedade onde ele entrava com capital ele entrava com as máquinas e eu entrava com conhecimento gráfico conhecimento serigráfico e com a gerência ele entrava para mim não ia custar um tostão furado e ainda me dava uma alternativa eu virei e disse para ele Júlio não posso aceitar porque já fui empresário e uma empresa só funciona quando a gente tem um foco concentrado nela a gente precisa estar dedicado integralmente a ela para que ela possa sobreviver nesse momento meu objetivo de vida não é ganhar dinheiro meu objetivo de vida é derrotar a ditadura militar no Brasil enquanto essa ditadura militar existir eu pretendo continuar a luta então se eu assumir esse compromisso com você não vai dar certo não vai funcionar a empresa não vai funcionar porque eu não vou conseguir me dedicar a ela então eu não seria honesto com você e por isso estou deixando claro que eu não tenho condições de assumir essa sociedade porque meus objetivos hoje meu objetivo principal hoje é outro é derrotar a ditadura militar e com certeza absoluta foi o que eu tentei fazer concentrei a minha vida na luta contra a ditadura militar tanto que eu via ser preso mais quatro vezes eu queria também lembrar que quando eu fui preso em 1976 77 eu fui apadrinhado pela anistia internacional e foi importante porque formou-se um grupo na cidade de Lauda na Alemanha para me dar apoio só para esclarecer é dar sim apoio a mim porque cada grupo apadrinha um preso político é um procedimento padrão da anistia internacional os outros companheiros ali tiveram apoiamento da anistia internacional formaram-se grupos na Suécia na Dinamarca na Inglaterra na França o meu se formou nesta cidadezinha uma pequena cidade chamada Lauda na Alemanha foi importante não os conheço mantivemos uma relação de correspondência tenho foto deles inclusive mas nunca pude conhecê-los mas tenho por eles uma imensa gratidão porque no momento importante da minha vida eles foram extremamente solidários e anunciaram ao mundo a situação em que nós estamos vivendo aqui no Brasil de privação de liberdade de violência de crueldade de violação dos nossos direitos humanos bom e assim começa a luta pela anistia então a partir do DARP em seguida o Toro Vatari que era o presidente do diretório era o da CISA que era o diretório acadêmico de ciências da saúde hoje DANC e antigamente era DANC também me convida para se administrar e levar a luta pela anistia lá ele também era um companheiro de esquerda era ligado a Libilu e me convida eu vou para até vou administrar o diretório acadêmico que estava realmente complicadíssimo tinha um restaurante tinha uma boate e nesse restaurante tinha funcionários que estavam sem recolher os seus encargos trabalhistas há muitos e muitos anos uma situação extremamente complicada e me lembro que eu argumentei na época com eles mas como se nós defendemos o direito dos trabalhadores e somos nós inclusive que deixamos de recolher seus encargos nós temos que achar uma solução para isso aí me chamaram eu fui administrar tinha uma gráfica eu fui administrar a gráfica e me envolvi uma gráfica esta gráfica como eu administrava ela se transformou na gráfica de sustentação de todo o movimento social de Curitiba isso foi em 1978 79 e 80 ela todos os movimentos sem nenhuma discriminação todos os movimentos sociais iam nesta gráfica fazer o seu material e quando uma categoria de trabalhadores entrava em greve o seu material nós fazíamos lá de graça nós varávamos dia e noite fazendo o material das categorias em greve absolutamente de graça eles levavam o papel e nós imprimíamos era assim então foi uma gráfica extremamente importante para o movimento social curioso que isso começou com Toro Vatari que era da liberdade de luta na sequência ganhou a eleição no diretório o Asir que era do PCB manteve essa postura e depois do Asir ganhou as eleições o PC do B Partido Comunista do Brasil na presidência do diretório acadêmico Bessa hoje médico Bessa e aquela liberdade que tínhamos acabou até porque anos antes eu tinha entrado na MR8 era da direção do 8 embora fosse do 8 nós trabalhávamos naquela gráfica de forma a atender o movimento social como um todo sem discriminação sem preconceito com ninguém isso conta um pouco como é que você chegou nesse nesse momento e nesse envolvimento qual a necessidade que você viu naquele momento era um ano de 79 e nós tinha tinha havido a anistia do governo e veio pra cá diversos exilados vieram pra Curitiba entre um deles o Expedito que era do Partido Comunista o Expedito ficou na minha casa tal Expedito Rocha Expedito Rocha um grande militante mas creio que cometeu um equívoco comigo naquela época e ele me convidou para reorganizar o Partido Comunista Brasileiro e eu disse a ele Expedito enquanto o Partido não fizer autocrítica sobre as prisões de 75 aquele esquema de segurança ridículo que levou todo mundo a ser preso nós vivemos ainda sobre ditadura vai ser daquela forma de novo eu me recuso enquanto não houver uma grande discussão a respeito das prisões de 75 que não foram no Paraná somente foi Paraná Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro Bahia foram cerca de mil companheiros presos no Brasil inteiro no Partido Comunista me recusei a entrar no partido e passei a ser tratado como um renegado e aí uma campanha imensa contra mim no Paraná inteiro eu era um cara extremamente conhecido tinha ficado conhecido por causa da luta pela amnistia e era uma referência e uma pressão e um grupo o MR8 é que fazia defesa me conhecia o próprio Cláudio Fajardo que era integrante do MR8 fazia parte do Comitê Brasileiro pela amnistia mas tinha o Macir Reis Ferraz e o Marcelo Yugbe que era do Partido Comunista então viraram meus inimigos e aí em razão desse fato da imensa pressão que eu estava sofrendo por parte do PCB e do companheirismo do pessoal do 8 eu acabei entrando no 8 até como forma de sobrevivência política porque estava difícil muito difícil eu já não estava sendo perseguido pela ditadura pela repressão mas por companheiros que eu tinha ajudado inclusive a vir a liberdade e aí entrei no 8 até como forma de mecanismo de defesa tanto que se você pegar as atas do Comitê Brasileiro pela amnistia começaram a me detratar mesmo até tem na minha própria ficha da DOPS relatam agentes da DOPS e se eu não me engano o Macir disse que eu deixei as finanças do Comitê Brasileiro em frangalhos mas não era eu o tesoureiro o tesoureiro era ele se ele era o tesoureiro como poderia eu ter deixado em frangalhos as finanças mas tudo era válido dito em reunião para poder desqualificar desmoralizar e tentar fazer com que eu saísse do Comitê Brasileiro pela amnistia enfim era uma pressão extremamente violenta e razão pela qual eu acabei entrando até porque o oito tinha uma posição política naquela época com a qual eu concordava não tinha divergência pelo contrário das organizações é com quem eu mais me afinava e acabei indo para a direção do oito no Paraná em 1970 finalzinho de 78 quando nós organizamos o Comitê pela Libertação de Flávia Schilling e é só para lembrar que antes logo quando eu saí da prisão em 77 início de 78 também me engajei na ANAI Associação Nacional de Apoio ao Índio então a luta tanto que fui ali que eu fui reconhecer a família do Ângelo Cretan nós protestamos contra o assassinato de Ângelo Cretan enfim mas em 78 quando nós organizamos o Comitê pela Flávia Schilling nós estávamos panfleteando a cidade e haveria ia haver a a diplomação dos deputados eleitos de 78 a eleição de 78 para deputado estadual é e eu me lembro que minha filha Janaína Pires de Oliveira a Janinha estava nascendo naquele 18 de dezembro que é o dia da da diplomação de 78 e eu combinei com a minha mulher que eu iria dar um pulo até ao teatro da reitoria onde estava vendo a diplomação tem impressão que era lá e que nós faríamos a panfletagem e eu retornaria para a para o hospital para acompanhar o nascimento da minha filha fui lá fiz a panfletagem quando eu voltei minha mulher já tinha entrado para para poder ganhar a Jana lembro-me que estávamos eu e os companheiros que tinham feito a panfletagem aguardando quando a enfermeira traz a Jana ainda no colo aquela menininha carequinha chupando o dedo assim impressionante bem o nascimento da minha filha um dos momentos mais felizes da minha vida e eu como militante acabaram de fazer uma panfletagem pela libertação da Flávia Schilling pela amnistia política no Brasil enfim era parte da militância meu filho nasceria dois anos depois no dia 8 de outubro no dia do meu aniversário em 1980 nasceria o Cretã e eu dei exatamente o nome dele de Cretã em homenagem ao Ângelo Cretã herói da luta em defesa dos povos indígenas de Mangueirinha mas 1979 quando nós abrimos 79 nós organizamos um congresso para fundar o Comitê Brasileiro pela Amnistia e nesse congresso nós organizamos de uma tal forma com a participação de bastante gente razoavelmente para a época e para as circunstâncias claro que quando a gente olha agora e vê aquela igreja de Guadalupe uma pessoa aqui outra ali outra colar e se pergunta mas era tudo isso mas para a época era era bastante gente sim gente corajosa abnegada e que desafiava o regime militar naquela oportunidade eu fui eleito presidente do Comitê Brasileiro pela Amnistia puxamos as primeiras manifestações de rua em Curitiba após 1968 e tomamos uma decisão extremamente importante porque essa decisão iria repercutir anos mais tarde no próprio processo de mobilização a decisão era irmos todos para a periferia para organizar a população em associações de moradores na defesa dos seus direitos de moradia e isso foi importante porque nós politizamos aquele processo vamos para lá organizamos a maçã no barro finais de semana e foi uma decisão extremamente importante porque quando veio a campanha das diretas já nós tínhamos centenas de organizações daquela natureza e foram essas organizações que mobilizaram para as diretas mas isso não é um fenômeno só de Curitiba é um fenômeno no Brasil inteiro essa decisão não foi tomada aqui apenas localmente mas Rio de Janeiro São Paulo Recife Belo Horizonte enfim foi um processo coletivo embora não fosse articulado entre si uma decisão que era quase natural que a gente fosse para a periferia para organizar a população creio que isso falta hoje ir para a periferia para reorganizar reinventar o movimento social mas 79 é um ano decisivo nós puxamos as primeiras manifestações de rua e alguns fatos são importantes tem até fotografias hoje daquelas passeatas e nós o interessante é que nós íamos com 100 às vezes com 150 pessoas mas caminhamos do lado e uma tropa de choque com 200 250 sempre o número de policiais era muito maior do que o número de participantes mesmo assim a gente ia corajosamente para as ruas isso foi decisivo e extremamente importante porque nós fomos num crescendo primeiro as nossas passeatas tinham 40 50 pessoas foram aumentando para 70 80 90 100 para 150 para 200 300 400 500 pessoas mil pessoas quer dizer esse é um processo de construção aqueles que acham que é possível estalar os dedos e trazer a população a participar de manifestações se equivocam o processo de construção é um processo lento lento e no entanto insistente essa insistência é fundamental e nós mostramos isso naquela época naquela época era muito mais difícil mobilizar do que nos dias de hoje ah porque naquela não aquela época era complicado tinha o medo da ditadura e era um medo presente era um medo coletivo era um medo social não era um medo era um medo que inclusive nem se sabia porque às vezes mas o medo estava ali e era este medo que nós tínhamos que vencer e nós vencemos esse medo para se ter uma ideia de como a coisa funcionava nós tínhamos enfrentamentos inclusive internos um deles quando nós tentamos em 1979 fazer uma grande filiação de gente no MDB da época essas fichas foram vetadas pela direção do MDB de Curitiba e não somente isso um vereador na época chamado Ivan Ribas na Câmara de Vereadores do MDB e um outro Adalberto Daros do MDB na Assembleia Legislativa os dois apresentaram um na Assembleia outro na Câmara de Vereadores uma carta apócrifa assinada por mim me denunciando como comunista dizendo que eu como comunista convidava as pessoas a integrar a luta do Partido Comunista etc e tal tão apócrifa por se ter uma ideia que nem a repressão levou em consideração aquela denúncia porque nunca fui importunado por ela e no entanto está lá nos anais da Assembleia Legislativa o discurso do Adalberto Daros me denunciando como comunista e o discurso nos anais da Câmara de Vereadores do Ivan Ribas me denunciando como comunista eu presidente do Comitê Brasileiro pela Amnistia como se fosse eu que tivesse articulado aquelas 300 filiações ao MDB oras isso mostra é revelador de como inclusive dentro da oposição haviam interesses contraditórios que às vezes se colocavam a serviço da ditadura militar por outro lado nós enfrentávamos as infiltrações dentro do próprio Comitê Brasileiro pela Amnistia tanto que numa determinada oportunidade isso consta na minha ficha da DOPS aliás este fato esse enfrentamento com o Ivan Ribas consta lá inclusive que Ivan Ribas derrubou um revólver no chão diz lá na minha ficha que eu entrei em enfrentamento físico com ele isso também não é verdade não entrei em enfrentamento físico só que nós botamos ele para fora do Comitê Brasileiro pela Amnistia e as infiltrações também constam lá numa determinada oportunidade detectamos a presença de dois agentes da DOPS estavam lá juntos e eu estava presidindo a mesa do Comitê Brasileiro pela Amnistia no da CISA atual DANC no auditóriozinho em Vitinho e observei a presença de dois e coloquei aos presentes o fato de que duas pessoas do serviço secreto se faziam presente em nossa reunião eu submeti à plenária a votação se eles permaneciam no local ou se eles tinham que se retirar imediatamente o local todos sem nenhuma exceção votaram pela expulsão dos policiais daquela reunião e nós os pusemos para fora da reunião e isso era muito frequente no nosso meio nós tínhamos um outro infiltrado que era um agente chamado agente Ismael até hoje eu encontrei recentemente acho que dois três anos atrás quatro anos atrás deve estar aposentado agora mas até uns quatro cinco anos atrás eu encontrei na delegacia de homicídios Ismael era um agente infiltrado da DOPS nós sabíamos que ele era infiltrado mas se nós o expulsássemos eles iam colocar um outro agente da DOPS provavelmente e nós não saberíamos quem era tanto que inclusive eles colocaram posteriormente mais gente lá inclusive teve um inclusive que veio a fazer parte da direção do Comitê Brasileiro pela Anistia para se ter uma ideia no ano seguinte isso foi um absurdo mas esse Ismael nós sabíamos que ele era agente da DOPS e ele tinha uma Opala um carro seu próprio então ele era por mais contraditório que possa parecer a nossa própria retaguarda embora Ismael não soubesse que nós sabíamos que ele era agente usávamos o carro dele a gasolina dele que era da DOPS na verdade e usávamos para fazer pichação claro que qual era a vantagem de sabermos do agente infiltrado é que o que era clandestino ele não tomava conhecimento só tomava conhecimento do que era público e assim o fizemos inúmeras vezes mantivemos o Ismael infiltrado no nosso meio todos nós sabendo que ele era agente da DOPS Ismael está por aí aliás valia a pena coletarmos um depoimento dele para narrar a sua experiência naquela época seria muito interessante porque é da lavra dele dezenas e dezenas de relatórios que hoje constam na DOPS em relação ao Comitê Brasileiro pela Anistia que aliás é a organização que tem o maior acervo na DOPS pastas e mais pastas na rama as suas atividades porque o Comitê Brasileiro pela Anistia centralizou em 78 79 80 mas principalmente 78 79 centralizou a resistência à ditadura militar em Curitiba e na região toda do Paraná isso foi extremamente importante ter família naquela época não era uma tarefa fácil por isso que eu narrei o nascimento da minha filha em plena militância e depois dois anos depois o meu filho em plena militância dando o nome dele dando o nome dele de um grande revolucionário que foi o Ângelo Cretan um índio que foi assassinado por lutar pelos direitos dos povos indígenas da região de Manheirinha no Paraná a Anistia concedida concedida em agosto de 79 não foi a Anistia pela qual nós lutamos foi uma Anistia restrita de lavra do gabinete do presidente militar do ditador militar e não o resultado de um processo de discussão com as sociedades nós lutamos pela Anistia ampla geral e restrita todas as nossas manifestações nós fomos para a rua lutando pela Anistia ampla geral e restrita a Anistia que veio foi uma Anistia restrita e que não beneficiou a totalidade dos presos muito pelo contrário infelizmente é importante que se ressalte este fato e é importante também que de dentro do Comitê Brasileiro pela Anistia surgiram os Comitês de Solidariedade eu viria a ser preso mas algumas vezes depois em decorrência da minha militância nesses Comitês de Solidariedade e na continuidade da luta contra a ditadura militar acho que é muito importante nesse resgate de memória que a gente não perca a clareza desses fatos naquele momento em 1979 o contexto brasileiro era de rearticulação nacional de todo mundo na luta pela democracia esse processo de conquista de luta de conquistas pequenas se somando se somando se somando resultaram no maior movimento cívico que esse país conheceu que foi a campanha das diretas já com milhões de pessoas nas ruas mas se tivemos em 84 milhões de pessoas nas ruas foi porque nos anos anteriores nós construímos pequenas vitórias no movimento social aprender com esse movimento social é fundamental a campanha da Anistia é parte desse processo e eu participei ativamente desse processo aliás eu nunca parei nem nos dias de hoje continuo firmemente portanto nós organizamos naquela oportunidade também não perdimos de vista a situação do mundo tanto que nós organizamos comitê-los da solidariedade ao povo nicaragüense ao povo de El Salvador a luta revolucionária tanto na Nicarágua como em El Salvador aqui chegamos a produzir até adesivos plásticos plásticos para mandar para Nicarágua em defesa do povo nicaragüense era a luta de todos os povos e nós entendíamos que nós éramos parte desta luta tanto Nicarágua como El Salvador era a mesma luta nossa aqui travada pela democracia por um país mais igualitário por um país mais solidário eu gostaria apenas de colocar que quando eu saí da prisão em 77 início de 78 muitas tentativas a gente fez inclusive eu cheguei a fazer um curso de antropologia na Universidade Federal do Paraná e nesse curso de antropologia acabei não concluindo porque como antropólogo não tinha nenhuma expectativa naquela época iniciei iniciei em 79 um reaproveitamento da própria Universidade Federal reaproveitamento de curso na área de ciências sociais para fazer o curso de ciências sociais desistir desistir porque o nível de discussão dentro da Universidade era muito baixo naquela época mas gostaria aqui de fazer uma homenagem especial algumas pessoas que foram importantes o próprio Maurício Riquião extremamente solidário naquela oportunidade Toro Vatari presidente do Dacisa aliás tem uma passagem do Toro Vatari em 79 numa assembleia na reitoria no pátio da reitoria uma assembleia que eu participei como presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia como convidado em que é muito curiosa porque de repente o Toro Vatari era estudante de medicina e ele faz um discurso vibrante e termina o seu discurso com uma palavra de ordem que deixou todo mundo assim intrigado por mais cadáveres na verdade ele não estava pedindo nenhuma violência nenhuma morte é que como estudante de medicina ele estava pedindo mais cadáveres para poder estudar mas aquilo colocado num contexto onde não tinha estudantes de medicina eram muito poucos e a maioria não tinha nada a ver quer dizer foi uma gargalhada geral até porque o pessoal percebeu a intenção do Toro mas olha que mesmo um pouco descontextualizado ficava muito estranho uma palavra de ordem dessa por mais cadáveres mas essa é a obra do seu Toro Vatari todos nós rimos muito naquele dia isso nunca me saiu da lembrança aquele momento é cômico do Toro Vatari com toda a seriedade do mundo no seu discurso vibrante com a palavra de ordem por mais cadáveres que na verdade tratava-se de cadáveres para estudar na faculdade no curso de medicina tem outras histórias interessantes como essa do Toro Vatari que você lembra desse período? Olha em 1970 tem alguns momentos que eu acho que valeria a pena colocar eu tinha entrado em jornalismo na Federal e fui fazer um teste seletivo na CEL porque eu era muito pobre não tinha dinheiro não precisava sobreviver e a CEL que é casa do estudante universitário tinha aberto inscrições e eu fui fazer lá a entrevista na entrevista o presidente da CEL o nome dele era Machado um estudante de Mato Grosso que presidia a casa do estudante naquele momento e um sujeito de direito e eu na minha ingenuidade sou sabatinado por todos lá dentro e falo sobre a reforma universitária as experiências etc e tal e depois ele se reúne para decidir se eu podia entrar ou não na CEL e o argumento principal para que eu não entrasse na CEL é que eu era um sujeito muito inteligente e por esta razão por ser considerado um sujeito inteligente eu fui vetado em 1970 para entrar na CEL que era uma casa do estudante universitário esse é um fato interessante a outra era quando o pessoal foi preso e eu começaram a me procurar eu estava dentro da Universidade Federal do Paraná eu saí que funcionava ali na reitoria eu saí da reitoria e eu morava na Presidente Carlos Calvalcante bem de fronte do passeio público eu saio de lá e quando eu estou chegando no passeio público a frente da pensão onde eu morava está cheia de policiais do exército carros do exército eles estavam invadindo a minha pensão imediatamente eu imaginei que era para me prender e por causa disso eu passo perto desses soldados do exército mantendo a maior tranquilidade do mundo calmamente passo por ali e vou para fuga vou para a clandestinidade então são episódios extremamente interessantes que eu acho que valia a pena e o outro que eu acho que é interessante o Romeu Miranda que até recentemente foi presidente do Conselho Estadual da Educação do Paraná em 1970 era o único negro da Universidade Católica único negro da Universidade Católica e ele vivia um processo terrível naquela época eu era muito amigo dele nós discutimos às vezes muitas horas da noite toda essa situação mas o Romeu era um daqueles estudantes que estava nessa reunião que vetou a minha entrada na CEL embora ele tenha ele o Ernesto Cassol tenham defendido a minha entrada eles foram derrotados e ele se sentia meio com a consciência pesada e frequentemente me pagava alguns sanduíches na CEL para matar a minha fome que era gigantesca gigantesca naquela época eu me alimentava com pão de manhã cedo um almoço que também era no restaurante da CEL que era um bandejão naquela época com muita dificuldade a CEL mantinha o restaurante logo a comida não era grandes coisas e à noite de vez em quando o Romeu me pagava um sanduíche obrigado Romeu obrigado por esse sanduíche que frequentemente matava a minha fome nas noites de 1970 e se atenta